A prece é a luz na defesa do corpo e da alma. 4. Ocupe o seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até a nós pela hora vazia. 5. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. 6. Evite a cólera. Enraivercer-se é animalar-se caindo nas sombras de baixo nível. 7. Fuja a meledicência. O lado agitado atinge a quem o revolve. 8. Sempre que possível, respire a longos austos e não ouvide o banho diário ainda que ligeiro. 9. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. 10. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. 10. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. 10. Por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier 12 horas e 2 minutos. 10. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você! Construindo uma sociedade melhor! A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Programa Especial de Natal e Fim de Ano! Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Programa Especial para quem? Para você! Você! É você! Você que ouve a Rádio da Fraternidade todo dia, você que escuta a rádio através do seu radinho AM, você que ouve a Rádio da Fraternidade através da internet, você que escuta a Rádio da Fraternidade através do seu smartphone, são tantas as formas hoje de comunicação com a Rádio Rio de Janeiro, você pode enviar a sua mensagem pelo telefone, que nunca será esquecido, no 3386-1400. Hoje temos também o WhatsApp, 984867633, você pode enviar a sua mensagem. O programa de hoje é um programa especial, organizado pela diretoria da Rádio Rio de Janeiro, para saudar a todos vocês, ouvintes da emissora. Estamos todos aqui emocionados. Ao meu lado direito, nosso querido Djalma Santos. Boa tarde, Djalma. Boa tarde. Do meu lado esquerdo, Roberto Vitorino, presidente da Funtarço. Boa tarde. Boa tarde a todos. E o nosso vice-presidente, Valdemir Cruz. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Hoje é um programa especial, porque daqui a 25 minutos, nós iremos substituir os apresentadores, e outros chegarão para dar o seu recado. Mas como aqui é a Casa da Fraternidade, e a rádio que toda a família pode ouvir, eu gostaria de começar rapidamente, lendo um trecho muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos, A Melancolia. Diz assim, Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações, e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando a felicidade e a liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência. Toma-vos a lacidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. E é o que os Espíritos falam. Crede-me, resisti com energia a essas impressões, que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens, as aspirações por uma vida melhor. Mas, não as busquei neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os Espíritos, que lhes pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade, que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames, ou seja, os vínculos que vos mantêm cativo o Espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, do vosso exílio na terra, tendes de desempenhar uma missão, de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações, que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, desse exílio provação, exonorando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Aí afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão a... Olha só que bonito! Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, por quem chorais e que, jubilosos, por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve Bordeaux. Eu separei esse pedacinho para mostrar que tudo nessa vida tem um motivo. O programa de hoje tem uma pergunta especial. Uma pergunta em que os nossos, não são debatedores, mas são comunicadores, vão responder. Djalma vai começar? Ele não vai necessariamente iniciar respondendo a essa pergunta. Mas eu vou deixar para que vocês pensem. Como a doutrina espírita pode mudar as nossas vidas para melhor em 2018? Você que ouve aí pode mandar a sua mensagem. Como você acha? Como a doutrina espírita pode mudar as nossas vidas para melhor em 2018? Djalma, e aí? O que você trouxe para a gente? Bom, uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. A história universal nos apresenta três revelações. A primeira é Moisés, o profeta hebreu que codificou a religiosidade em torno do monoteísmo. Antes dele havia uma proliferação de deuses e Moisés instituiu o monoteísmo. Nos trouxe também os dez mandamentos, quer dizer, que são de origem mediúnica que ele recebeu no Monte Sinai, que ainda hoje serve como patamar para as nossas vidas. Esses dez mandamentos são incontestáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Incontestável. Honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na Terra. Incontestável. Não matar, não roubar, não desejar o que Deus. Então, são regras sutilíssimas e de grande importância para a humanidade terrestre. Ele criou a par disso as leis mosaicas, que são leis administrativas que ele estabeleceu nos cinco livros em que ele editou. Essas leis eram leis duras porque havia necessidade na época dessas leis e que perduraram por séculos. Quando a espiritualidade superior achou que devia enviar à Terra um mensageiro divino, o Messias, que foi programado e evidenciado com 500 anos de antecedência, nascerá no seio do povo de Israel o Messias, o Espírito iluminado, que irá tirar o povo da servidão. Aí houve uma confusão, que eles pensavam que era para tirar dos júbidos, dos romanos, ou dos babilônicos, ou dos assírios, aos quais foram julgulados. Mas Jesus não veio com essa missão. A missão de Jesus foi internecer o coração humano. Moisés apresentou um Deus que queria ser temido e agora Jesus apresentava um Deus que queria ser amado. Antes, a lei permitia que se punisse até a quarta geração. E com Jesus não morrerão os pais nem os filhos. Cada um será morto pelo seu pecado. Cada um responderá pelos atos que praticar. Jesus veio, pregou o seu evangelho, deixou e morreu na cruz. Foi sacrificado na cruz. E aí iniciou-se um outro processo que é a segunda revelação. A revelação do cristianismo. Nos dois primeiros séculos, a perseguição incansável. Circo de Roma. A perseguição incansável. A partir do terceiro século, Constantino liberou o cristianismo. Às vezes as pessoas dizem que Constantino... Não, Constantino só liberou. Quem realmente estabelece como religião definitiva é Teodose, que vem depois dele, o segundo imperador. Então, quando Teodose estabelece que o cristianismo seria a religião oficial, estabelece também a igreja romana, a católica romana. Quer dizer, todo o controle seria dado para o Roma. E isso funcionou até com uma certa perfeição há algum século. Mas depois surgiram algumas distonias, como as cruzadas, por exemplo, que não foram bem aceitas, não são bem aceitas hoje. E depois a Inquisição. A partir do século XIX, começaram a aparecer assim, não que não houvesse antes. Eu costumo dizer que Kardec não inventou nada, não inventou a mediunidade, não inventou a lei de causa e efeito. Tudo isso já existia. Kardec codificou, reuniu. Então, já existiam os fenômenes mediúnicos. Mas no século XIX, aproximadamente a partir do ano de 1950, 1950, 1849, 50, 51, não só nos Estados Unidos, na cidade de Andresville, como também em Paris, onde tinham as mesas girantes, as barras magnetizadas pelos magnetizadores, pelos hipnotizadores, como também em reuniões mediúnicas secretas, porque naquela época era proibido. E Kardec, surgiu a ideia de Kardec, que era um discípulo pestalógeno, um dos homens mais influentes da antiga Paris, né? E Kardec era seu assessor direto, era seu aluno direto. Inclusive, com vários trabalhos realizados na prefeitura de Paris. Kardec teve várias obras realizadas, trabalhava a prefeitura de Paris. Então, Kardec começou a observar aqueles fenômenos, copos que andavam, quer dizer, colocava um copo em cima da mesa, o médico a mão por baixo e o copo se movimentava. Chave, sendo atraída pelas mãos, coloca-se a chave à distância, a pessoa ia recuando as mãos e a chave vinha. Mesas girantes, objetos que voavam. E Kardec observou tudo aquilo e observou também que havia uma força inteligente por trás daqueles fenômenos. É claro que poderia haver embuste, sempre há, mas, de um modo geral, eram verdadeiros aqueles fenômenos. Eram fenômenos totalmente verdadeiros. Kardec, então, ligou-se a um companheiro influente naquela época, que era Fourier. Fourier era magnetizador, hipnotizador. e, juntamente com Kardec, passaram a frequentar aquelas sessões chamadas psicodélicas da época. Começou a frequentar com Kardec e Kardec começou a fazer anotações. E depois Kardec começou a realizar reuniões particulares com médios, em que também fazia as anotações. As irmãs Budon, Budan, Hermâncio Dufo, que agora no Escrevete, também foi médio de Kardec. Roustan, houve aquela polêmica, mas ele foi médio de Kardec. Uma das verdades é assim, ele foi médio, ajudou muito Kardec. Então Kardec, depois de um certo tempo, resolveu, então, editar uma obra que pudesse esclarecer a humanidade terrestre a respeito dos vivos aqui e daqueles que nós chamamos mortos, mas que estão vivos. Os espíritos realmente existiam e poderiam se comunicar não só através dos médicos, mas até através da voz direta ou da escrita direta. Djalma, vou precisar que você faça só uma pausa para que depois você continue. Sim. Pode ser? Pode, com certeza. Vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco você volta, né? Não esquece onde você parou, não. Não, não esqueço, não. Pode deixar. Eu vou entrar agora. Porque eu preciso passar a palavra também para o nosso Roberto Vitorino e daqui a pouco você volta, por favor. Está terminando já o problema do... Agora eu vou falar sobre o Espiritismo. Então, isso. Por isso que eu vou pedir para você parar nesse momento. Daqui a pouco você volta. Por favor, Roberto. É, fazendo um gancho, né? Que é importante todo esse histórico que o Djalma nos trouxe e num determinado momento quando o Kardec codifica, né? A sua obra, eu particularmente eu gosto muito do Evangelho. E como a nossa pergunta é o que nós podemos fazer para melhorar as nossas vidas em 2018... Como a doutrina espírita pode mudar para melhor. pode fazer, né? Por nós, né? Como é que ela nos orienta. Isso. E eu fui buscar exatamente o homem de bem. E no homem de bem, o Kardec tem uma lista enorme. Eu recomendo que vejam depois com mais calma o capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. De tal maneira que ele começa falando que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Só aqui já poderia parar de falar. Porque se a gente trabalhar isso aqui, tem material para muito raciocínio, para muita mudança de postura. Mas ele continua. Se ele se interroga a sua própria consciência sobre os seus atos, ele vai se perguntar e vai verificar se violou a lei, se ele não praticou o mal, se ele fez todo o bem que podia, se perdeu alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejava que lhe fizessem. E aqui está praticamente a visão de Jesus, né? Só faça para o outro aquilo que você quer para você. Eu acho que esse é um parâmetro importante para que a gente possa começar um 2018, que nós sabemos que estamos dando continuidade a 2017, que é um ano difícil. 2018 não será diferente, talvez até piore um pouco, vamos sempre esperar que não, mas a gente tem que estar preparado. E na continuidade, o Kardec lembra bem para a gente, tem fé em Deus. Deus é que criou tudo isso. Nada acontece que Deus não permita. Então, nós temos que ter essa fé, essa certeza de que nós estamos num mundo de provas e expiações e nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, basicamente, é nos transformarmos e nos submetermos à vontade divina. Temos que trabalhar a nossa resignação. Além disso, nós poderemos dizer que temos que fazer, na verdade, espalhar benefícios, prestar serviços, enxugar lágrimas, consolar, pensar nos outros antes de nós próprios. E nesse período crítico, não alimentar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, como Jesus nos ensinou, perdoar, esquecer as ofensas e saber que perdoado nós vamos ser conforme nós estivermos perdoados. Então, aqui é uma ligeira passagem, uma ligeira reflexão sobre esse homem de bem. E eu acho que é importante que nós comecemos o ano de 2018 pensando exatamente nessas posturas. Posso aproveitar um detalhezinho? Com certeza. Está no telefone, ao telefone, a nossa Cláudia Dutra. Ela pode entrar nesse nosso bate-papo aqui. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, amigo. Tudo bom? Estamos ao vivo aqui no programa especial de Natal, Ano Novo, Valdemir, Vitorino, Djalma, que vai voltar daqui a pouquinho. E Cláudia, a pergunta da produção é, não é debate na rio aqui hoje não, mas a pergunta da produção é, como a doutrina espírita pode mudar as nossas vidas para melhor em 2018? O que você acha? Amigo, desde que eu soube dessa pergunta, primeiro, boa tarde aos amigos ouvintes aí do Movimento Espírita em Foco, nesta sexta-feira em especial. Nós não vamos sair ao vivo, mas estamos nesse programa maravilhoso aí, criado aí pela produção, pelo nosso querido Cristiano, para podermos expressar para vocês realmente o que é que a doutrina espírita pode ajudar todos nós em 2018. E eu pensei muito sobre isso e cheguei à seguinte conclusão, Cristiano e amigos ouvintes, nós precisamos aprender a reencontrar verdadeiramente a nossa fé. Eu estava ouvindo aí o nosso amigo Vitorino falando, falando de todas essas atitudes que Kardec nos convidou a desenvolver, mas Kardec também nos chamou a fazer uma outra reflexão, um outro exercício, que é o exercício da fé. E nós não vamos encontrar fé nem definição da fé no vocabulário vulgar da vida cotidiana, da vida humana, porque no vulgo que somos todos nós, somos muito imediatistas e a fé pede a criança mesmo quando o imediato não é atendido. Então, eu acho que para mim em 2018 talvez para todos nós, para mim como pessoa, como cidadã brasileira, carioca, para mim como tarefeira da doutrina espírita, como tarefeira da Rádio Rio de Janeiro, eu acho que nós temos que nos lembrar que a fé nasce com a própria alma. É a certeza instintiva que nós temos que a sabedoria de Deus é a própria vida e que ela está acima de tudo que palpita em todos nós, em todos os seres, mesmo naqueles que fazem coisas, que trazem sofrimento para os outros. e quando nós tivermos fé realmente, nós teremos humildade, nós saberemos apreciar as dificuldades como um campo de ação que vigorosamente vai nos chamar a trabalhar cada vez mais. Nós saberemos apreciar as coisas simples, o homem do século XXI é um homem extremamente complicado que busca complicações em situações que poderiam se resolver de maneiras tranquilas, sem confusão, sem problemática, mas nós somos complicados. E é essa complicação que nós aprendemos a desenvolver que nos levou até esse 2017 tão difícil que nós tivemos como o Vitorino falou aí. Eu não sei se o ano de 2018 vai ser difícil, Cristiano, mais do que o 2017 foi, mas eu sei que as lições que nós aprendemos em 2017, aliada à nossa vontade de acertar e a uma fé renovada, vai fazer com que esse 2018 daqui a um ano quando nós chegarmos lá em dezembro nós podermos olhar para trás e pensar assim, nossa, eu venci 2018 e ele não foi tão ruim assim quanto a minha expectativa. Porque apesar de tudo, Cristiano, vê se você concorda comigo, 2017 começou complicado, assustou o povo brasileiro, o povo brasileiro assustou o mundo quando o Brasil se devassou para essa população mundial como um país em que a seriedade não estava sendo levada a sério mesmo como deveria ser e no entanto nós vencemos, nós estamos aqui. Você está aí no estúdio, eu estou aqui no meu trabalho, confiante de que terminei em 2017 fazendo tudo o que eu podia da melhor maneira que eu sabia fazer. então eu tenho que levar para 2018 essa fé de que a doutrina espírita vai me ajudar a ter forças para que eu comece um novo ano de trabalho sendo digna da confiança de Deus porque Ele está permitindo que eu esteja aqui cumprindo com as minhas obrigações pessoais e as minhas obrigações coletivas cumprindo com o meu programa reencarnatório e com todos vocês juntos vocês que estão aí na Rádio Rio de Janeiro os nossos amigos ouvintes que nos acompanham as pessoas que nos encontram e dizem que a Rádio da Fraternidade é a companheira que eles precisam e tem certeza que está ali quando eles mais necessitam enfim eu acho que não sei se respondi a sua pergunta mas para mim nas minhas reflexões a doutrina dos Espíritos vai me ajudar a ter renovado a minha fé e aumentar cada vez mais a minha vontade de ir em frente muito obrigado Cláudia muito obrigado pela sua participação temos aqui o Valdemir Cruz que para vocês que não sabem o Valdemir ele continua porque ele vai coordenar o próximo bloco um pouco mais a frente o Valdemir está aqui e olha eu sou o culpado porque eu chamei três debatedores e a gente não vai ter tempo de todo mundo poder falar nesse primeiro bloco Cristiano com autorização se o presidente der a participação pode entrar num programa seguinte depois isso é isso que vai acontecer é por isso que eu te perguntei se você poderia ficar para a próxima meia hora não é nesse rapaz para entrar num programa seguinte não é esse ah sim sim Valdemir eu queria que você falasse você vai voltar daqui a pouquinho mas dá o seu boa tarde aí é já estamos fechando aqui o tempo tem 30 segundos me perdoe não tem problema já demos boa tarde a todos parabenizar o de Joma pela maneira bonita como ele começou histórica como ele começou falando do assunto é muito importante a gente reconhece é possível chegar Kardec no livro dos espíritos só um pedacinho claro isso vai chegar estamos aqui com o presidente da fundação siga por favor bom eu parei né quando Kardec através das reuniões mediúnicas ele obteve informações precisas para iniciar a codificação em 1857 ele edita o primeiro livro o livro dos espíritos é interessante observar que se ele editasse um livro com palavras diretas ele não teria chamado atenção mas um livro de perguntas e respostas perguntas que a humanidade fazia há séculos e ninguém respondia eu costumo dizer que Kardec abriu a arca dos tesouros imortais para que as pessoas tomassem conhecimento das verdades eternas que a nossa doutrina né dissemina então o livro dos espíritos fez um sucesso incrível e aí depois ele edita o livro dos médios que é um livro prático primeiro livro do espírito que é um livro básico é o livro básico depois veio o livro prático da mediunidade quer dizer que dá condições para que você possa se comunicar com os mortos com segurança sem aquela ideia de que tem demônio que tem isso coisa nenhuma Kardec aboliu isso como aboliu também as oferendas todo tipo de prática externa ele nos deu uma doutrina limpa né depois então o evangelho segundo espiritismo que Kardec também acreditava na doutrina do cristianismo depois o céu e inferno que também colheu centenas de depoimentos de espíritos que estavam sofrendo de espíritos felizes infelizes e finalmente a Gênesis que é um livro que poderia ser vendido nas prateleiras normais porque realmente é geografia de ciência com certeza com muito mais possibilidade né e o que a doutrina nos ensina ela nos esclarece que a individualidade é do homem né que o importante para nós é o nosso relacionamento com o próximo o próximo é a matéria-prima com a qual temos que na doutrina diz isso com a qual temos que trabalhar para a nossa própria felicidade dificilmente seremos felizes se nós estivermos dispostos a fazer a felicidade dos outros eu queria só mais um tempinho pequenininho porque eu preparei uma poesia para Jesus rapidinho 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 você pode tudo então nós temos agora uma então a doutrina espírita é a doutrina de amor vamos voltar Moisés apresentou um Deus que queria ser temido Jesus apresenta esse mesmo Deus que queria ser amado e Kardec apresenta esse mesmo Deus que quer ser conscientizado na consciência do homem então a nossa poesia é o Cristo o encontro com Jesus quem somos nós nessa terra que nada temos que de nosso mesmo nada é senão o nosso amor e a nossa fé que tanta ternura encerra quanto a beleza infinita nos campos os lírios encerram parece que por alguma força maior eles são protegidos e como homens se fazem ungidos de uma beleza indescrita necessário se faz pensar e repensar que tristes e solitários aqui vivemos na busca de alguma coisa que já se encontra dentro de nós e quando achamos não mais estamos sós mas livres soltos como pássaros para voar aí quem me der um dia com Jesus me encontrar neste Natal um encontro simples e de sã consciência aí encerraria a minha busca a minha longa caminhada e como uma criança embalada eu conjugaria com todas as minhas forças o verbo amar eu te amo Jesus eu só posso dizer bravo bravo muito bonito queria aplaudir é é a vontade só um minutinho que nós vamos entrar nos comerciais mas o Vitorino ainda aqui gostaria de completar também por favor é sintetizando tudo que foi dito aqui pelo Djalma e que eu tentei passar também através do Evangelho segundo o Espiritismo é dizer que o que nós precisamos fazer no ano que vem e sempre é nos conscientizarmos realmente e tentarmos ser os verdadeiros cristãos não é o cristão da boca pra fora mas aquele que tem Jesus no seu coração e que realmente coloca nos seus atos nas suas atitudes o que Jesus nos ensinou o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos se nós conseguirmos isso não vai haver crise não vai haver dificuldade mas vamos superar tudo porque afinal de contas Jesus está no leme que assim seja graças a Deus essa é a emissora da fraternidade vamos a um intervalo e voltamos já já estamos apresentando programa especial de Natal e fim de ano este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br aviso importante constatamos que desde novembro o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema a direção da rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização enviando carta com selo para a resposta mas mil e duzentos mantenedores ainda não realizaram o cadastramento agora dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21 3386 1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e cadastre o seu CPF em caráter de urgência você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal a rádio precisa de você para manter a programação no ar o não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio impactando na operacionalização de sua programação contamos com a sua participação rádio rio de janeiro rádio rio de janeiro rádio rio de janeiro feliz natal meu nome é iria barbiele moradora de Bras de Pina rio de janeiro ouvinte assíduo da rádio rio de janeiro obrigado a todos a rádio rio de janeiro é minha companheira de todos os dias feliz natal a todos e um excelente ano são os votos da sua rádio rio de janeiro conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revista cultura espírita arroba gmail ponto com rádio rio de janeiro mil e quatrocentos AM a emissora da fraternidade 12 horas e 33 minutos voltamos a apresentar pela rádio rio de janeiro programa especial de natal e ano novo é exatamente isso um programa especial para você ouvinte da rádio rio de janeiro a rádio da fraternidade e agora nós estamos aqui no estúdio com o nosso querido Valdenir que continua mas chegaram aqui André Monteiro e Eduardo Araújo e eu no meio dos três olha que beleza para mim debatedores de debate na rio mais o Valdenir que tem o ouvindo você e respondendo aos ouvintes eu vou aprender muito aqui hoje Valdenir eu te faço novamente a pergunta da produção como a doutrina espírita pode mudar as nossas vidas na verdade como o entendimento da doutrina espírita pode mudar as nossas vidas para melhor no ano que vem em 2018 é interessante essa questão quando eu sou convidado a fazer palestra e sou convidado para inúmeros lugares você fala sobre tema X tema Y tema Z e quando eu chego lá normalmente eu digo vocês me desculpem mas eu sou muito incompetente para falar desse tema por isso eu convidei o Emmanuel André Luiz o Kardec Santo Agostinho e tantos outros para vir falar comigo aqui porque eu não tenho condições e enquanto o Djalma estava com toda a competência dele ali falando mostrando o conhecimento dele o dom artístico dele de escrever aquela poesia uma coisa assim muito bonita eu estava pensando aqui vou convidar quem para estar comigo nessa resposta que o Cristiano e que a produção está fazendo e me lembrei de convidar Santo Agostinho eu acho que é um bom convidado para vir estar conosco e responder a questão que foi feita pela produção e Kardec como sendo o nosso perguntador oficial pergunta lá Santo Agostinho qual o meio mais eficaz mais eficiente de já nesta vida aí vamos 2017 2018 nos adiantarmos e o Santo Agostinho responde responde para ele um sábio da antiguidade já avolo disse conhece-te a ti mesmo e o que que a doutrina pode fazer por nós para em 2018 para que nos tornemos melhor a doutrina já fez ela não pode fazer nada mais por nós ela já fez ela nos trouxe o arcabouço ela nos trouxe o conhecimento para que a partir daí pratiquemos o fato é que não adianta eu conhecer doutrina espírita eu saber de cor o livro dos espíritos enfim todas as obras de Kardec enfim e não me transformar ou dentro da ideia do Santo Agostinho não me conhecer então é fundamental para mim para quem quer se tornar melhor e aí atendendo a resposta de Santo Agostinho que aprenda a se conhecer aprenda a se ver aprenda a se ouvir e para os nossos ouvintes lembrar lá que na letra A dessa mesma questão que foi a questão 919 do livro dos espíritos o Santo Agostinho dá uma receita digamos assim uma receita bem prática de como nos conhecermos melhor a cada dia então ele diz que a cada noite ele fazia um balanço fazia uma avaliação do dia e desde eu acordar até aquele momento o que que eu fiz o que que eu deixei de fazer o que que eu pensei que bem eu fiz que mal eu fiz que bem eu deixei de fazer e fazia uma avaliação isso aqui foi bom então eu vou reforçar para amanhã isso aqui foi ruim então isso aqui eu vou me esforçar por evitar a resposta de Santo Agostinho é pelo menos na minha percepção é perfeitamente plena me permita a redundância para responder a questão da da produção hoje do programa especial porque só através do conhecimento do autoconhecimento nós vamos nos libertar nós vamos nos transformar e por que? e aí fala um pouco do psicólogo porque a gente vive quase que 100% da nossa vida inconsciente a grande maioria das nossas percepções que não são nem percepções porque elas são inconscientes o que passa na nossa vida nós não vemos nós não percebemos e não nos olhamos nós não nos conhecemos e isto é muito grave porque eu não posso mudar aquilo que eu não conheço eu não posso me transformar naquilo que eu não sei que sou vou pegar um exemplo qualquer eu me pego como uma pessoa invejosa por exemplo eu não posso me punir a partir daí porque eu me vi invejoso ah sim eu me peguei invejoso naquela situação com consciência com conhecimento com serenidade ok eu preciso trabalhar esse sentimento em mim para mudar isso para não ficar nessa situação de inveja sempre não é para me punir é para me transformar mas se eu não chegar à conclusão de que eu sou invejoso eu não posso mudar isso daí a importância desse autoconhecimento guardadas as devidas proporções eu diria que para a nossa evolução ele é tão importante ou mais aí é minha opinião pessoal por favor do que fora da caridade na salvação que o espiritismo adotou isso plenamente ótimo maravilhosamente bem todas inclusive as outras religiões conhecem e aplaudem a doutrina espírita pelo seu gesto de caridade isso é ótimo mas o fato do autoconhecimento ficou um pouco em segundo plano dentro do movimento espírita dentro da doutrina espírita e é preciso agora a psicologia está trazendo isso de volta associado a joana de angeles especialmente trazendo isso de volta para nos conclamar a um autoconhecimento a nos olharmos a nos vermos e a partir daí sim eu posso mudar 2018 2019 2040 sei lá 3000 enfim eu preciso desse autoconhecimento sem ele eu não consigo porque não há engano não adianta precisamos transformar do homem velho em homem novo não adianta frequentar a casa espírita receber toda essa informação e sair de lá não praticando e aí eu pergunto para o Eduardo Araújo Eduardo não é debate hoje mas estamos em um debate aqui e eu com os dois debatedores Eduardo como você vê isso o Valdanir citou assim aspectos bem relevantes aquele ouvinte que não conhece profundamente a doutrina espírita mas ele acredita ele entende que tem algo ali como o Valdanir falou e consegue desconectar ele da tristeza consegue trazer fazer ele entender que Deus não é injusto o filho do meu vizinho nasceu perfeito o meu nasceu com um pequeno probleminha e ele sabe que Deus não é injusto e ele busca por essa resposta como a doutrina espírita pode mudar a cabeça dele para melhor daqui pra frente Jesus coloca em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estar aqui mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes uma oportunidade de um programa especial onde a gente pode conversar até mais levemente falar da importância da doutrina na nossa vida e desse esclarecimento Jesus diz no seu evangelho conhecereis a verdade e a verdade vos libertará eu fico me recordando da minha própria história porque eu sempre fui muito medroso eu era uma criança muito medrosa e um jovem muito medroso e eu me recordo de uma situação que vale a pena para mostrar a importância da doutrina espírita na nossa vida e na minha vida eu lembro de uma situação que aquilo foi marcante eu estava com a minha mãe aqui no bairro de bom sucesso Rio de Janeiro passando por uma porta de uma senhora que estava lá escrito que jogava abusos cartas não sei o que eu virei para minha mãe eu não sei onde eu estava com a cabeça e falei assim vamos entrar aí vamos ver como é que é isso aí aí entramos entramos aí veio uma senhora com umas roupas esquisitas levou a gente para uma sala um aposento lá da casa dela cheio de imagens cheio de coisa eu fiquei impressionado com aquilo e aí essa senhora começou a fazer um jogo alguma coisa lá e aí ela virou para minha mãe a minha vida começou a mudar ali a minha história começou a mudar ali e aí eu vou chegar aonde que a doutrina espírita entrou na minha vida e aí essa senhora virou para minha mãe e falou assim olha fizeram um trabalho para o seu marido e pegou nesse menino eu já estava apavorado e aí ela virou e falou assim o trabalho é para morrer seco eu era magro que nem um para pau aí eu falei estou perdido porque eu era tão magro que não era nem era perispírito já entendeu não tinha nem corpo aí agora estão me fazendo bullying dizendo que eu estou gordo mas isso não procede e aí entrei em desespero entrei em colapso falei vou morrer eu não lembro exatamente qual a idade que eu tinha 16 anos sei lá e aí minha mãe naquele desespero sem saber o que fazer a senhora propôs um trabalho para libertar lá não sei o que só que o negócio era caro para caramba era mais fácil morrer do que fazer o trabalho e aí minha mãe conversando com uma tia uma tia minha falou assim traz o Eduardo aqui no bairro Jacari no Rio de Janeiro que embaixo da minha casa mora uma senhora que ela é médium e ela recebe uns espíritos de repente eles acalmam o Eduardo e aí eu ia para conversar com a senhora era um bandista eu ia para conversar com uma preta velha eu nem sabia o que era espírito quanto mais mas eu sabia que eu estava com medo de morrer seco isso aí eu tinha certeza aí fui lá e aquela conversa com aquela médium marcou profundamente a minha vida porque aquele espírito que eu não sabia exatamente o que era começou a me confortar falando para mim que eu não me preocupasse que ia ficar tudo bem falou umas palavras muito bonitas falou em Deus e para minha estranheza aquela senhora que eu nunca tinha visto começou a falar coisas minhas que só eu sabia e aí eu fiquei achei estranho eu me senti muito confortado com o que ela falava mas não sabia exatamente o que era e aí eu perguntei como a senhora sabe isso tudo estava conversando somente eu e ela e ela falou assim porque eu te conheço eu te vejo e eu saí de lá muito mais calmo ao longo do tempo eu continuei frequentando a casa daquela senhora mas cada vez que eu voltava lá e conversava com esse espírito através desta média ela ia me dando novas revelações sobre situações da minha vida que ninguém sabia até que eu conheci com essa mesma média um outro espírito foi um dos meus primeiros contatos com essa questão mediúnica e eu fui entendendo e eu lembro que esse espírito ele se dizia um espírito de um jovem que teria desencarnado vítima da violência policial ele teria sido assassinado em alguma situação numa comunidade carente isso eram palavras dele e realmente quando ele estava incorporado a médium e passava um carro de polícia com aquele som característico a médium entrava em desespero tudo aquilo para mim era muito novo eu não entendi o que estava acontecendo exatamente mas eu teve uma situação marcante com esse espírito que eu frequentava o Maracanã eu era eu era de torcida organizada não parece né mas eu era de torcida organizada mas eu era um cara calmo e nesse dia a minha mãe estava presente a minha mãe falou com o espírito assim é por favor fala com esse menino para largar essas coisas e aí o espírito falou mas ele vai largar ele vai largar e eu pensando intimamente eu não vou largar coisa nenhuma eu vou continuar eu gosto de ir eu vou e era um domingo eu ia para o jogo e aí você vê as provas da mediunidade isso foi que começou a me despertar para a espiritualidade e eu não conhecia a doutrina espírita ainda eu fui para o jogo na volta do jogo eu estava com um amigo ele me convidou a voltar no ônibus da torcida eu achei ótimo porque eu não ia pagar a passagem não tinha dinheiro mesmo na volta do ônibus foi colocado que as pessoas me olhando eu falei o que está acontecendo e aí falaram assim você não sabe o que acontece com quem é novo aqui você vai apanhar é um batismo eu entrei em desespero e comecei a orar e pedindo a Deus e lembrei daqueles espíritos falei ó se vocês existem me ajuda e me tira daqui de repente começou a ter uma briga na frente do ônibus e eu pulei pela janela mesmo e fugi cheguei em casa quieto não contei nada para ninguém e na semana seguinte voltei naquela senhora o espírito falou assim se não fosse aquela briga no ônibus aquilo para mim foi muito marcante falei assim realmente ele estava lá ele me ajudou nesse inteirinho eu entrei pela primeira vez no centro espírita que eu comecei a me interessar muito pelo assunto mas eu não não havia estudo e eu precisava do conhecimento e eu perguntava as pessoas aonde que eu poderia estudar aonde que eu poderia conhecer mais sobre esses assuntos e um dia pelos acasos da vida que não existem eu passando na Avenida Nova York em bom sucesso eu vi escrito Congregação Espírita Oswaldo Cruz e entrei entrei e achei estranho porque não tinha ninguém de branco não tinha batuque porque eu associava tudo com a Umbanda que era o que eu conhecia e aí uma senhora falou assim você pode subir você vai ouvir a palestra eu entrei tinha uma pessoa com um livro na mão e eu tentando ver que livro era aquele a minha ânsia era ver que livro é aquele e eu vi escrito de longe assim o livro dos espíritos eu achei esse nome fantástico eu falei assim gente esse livro deve ser muito bom acabou a palestra eu desci e fui na secretaria comprar o livro comprei um livro pequenininho que eu não tinha dinheiro tenho ele até hoje como uma relíquia e comecei a ler eu lembro que eu não dormi aquela noite eu passei a noite lendo o livro dos espíritos e cada frase que eu lia cada pergunta que a Ana Kardec fazia que era a pergunta que eu queria ter feito estava ali e teve algo que para mim eu tinha um conflito com Deus eu sempre fui uma pessoa um jovem diferente eu ia várias religiões eu ia igrejas eu ia em templos budistas e quando eu li sobre a reencarnação quando eu vi Kardec falando sobre a reencarnação aquilo para mim foi como uma reconciliação com Deus porque eu não entendia Deus no sentido de ver tanta coisa ruim no mundo tanta desigualdade social tantas pessoas sofrendo e eu falava porque que Deus permite tudo isso quando Kardec traz a questão da reencarnação tudo parece que se tornou claro para mim e aí é aquela frase que eu usei de Jesus no início conhecereis a verdade e ela vos libertará daquele momento em diante aquele Eduardo Medroso deu lugar a um Eduardo muito mais corajoso para enfrentar as dificuldades da vida para entender as provas que são necessárias graças a esse conhecimento eu hoje eu procuro lidar com as provações que eu passo e que eu identifico nas pessoas de uma outra forma sem revolta sem dúvidas confiando de que se aquilo está acontecendo é um aprendizado que eu estou tendo a oportunidade de ter então a doutrina espírita eu não sei o que seria da minha vida sem ela então para um ano novo como a doutrina espírita pode nos ajudar ela pode nos ajudar nos fazendo compreender quando a gente compreende a gente não se revolta a gente não duvida a gente consegue enfrentar os obstáculos e vencê-los você já tinha contado essa história toda ao vivo e a cores? algumas pinceladas parabéns mas hoje foi uma oportunidade parabéns pelo relato eu acho que muitas pessoas também tem uma história parecida com essa eu digo que eu não tenho vantagem nenhuma de ser espírita porque eu já nasci numa família espírita eu não escolhi ser espírita como muitas pessoas que escolheram escolheram já nasci numa família espírita minha mãe era católica e virou espírita então é mérito deles eu já nasci numa família espírita o André Monteiro está aqui do lado mas ele vai continuar na sequência do programa que vai ser moderado pelo Valdemir e já vimos ali olha a Luísa e o Guigino prontinho para entrar no programa especial mas eu gostaria de dar um alô para todos vocês que estão mandando mensagens pelo Facebook tem tanta mensagem me ajuda aí o Eduardo está aqui Heloísa Helena Santos minha grande amiga um grande abraço Heloísa a outra Heloísa Heloísa Helena Pereira Bernardo olha só duas Heloísas seguidas aqui no Facebook é uma coisa impressionante Heloísa Helena dos Santos e Heloísa Helena Pereira Bernardo Ana Molly Úrsula de Oliveira não dá para ler o jicadinho nós estamos lendo aqui no estúdio Úrsula de Oliveira é uma pessoa que eu conheço é né minha esposa ah então temos que ler a mensagem dela Feliz Natal e boa não como é que é Feliz Natal a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro obrigado Úrsula é um beijo olha e ele filhão também quer dizer ele engordou um pouquinho mais eu não morro seco não morreu seco aliás agora eu posso morrer por engordar me ajuda a ler os outros nomes aí tem tanta gente aqui Marisa Arruda Rita de Cássia Noelia Pereira José Carlos Edila Margraça Vera Nardassi Cris Cascardo Jorge Luiz Aparecida Reis Maria Regina Firmino Tiago Peixoto e tem aqui Cristiano Moreira também quem será que está aqui eu também estou vendo Ana Paula Menezes Ana Paula Menezes Ana Paula está aí cadê Ana Paula que por acaso é a esposa de André Afonso Monteiro opa e o filhinho também deve estar ouvindo né o João Guilherme acredito que não porque ele está na creche está na creche então está bom olha só vamos fazer só se o pessoal da creche ouve a Rádio Rio de Janeiro vamos fazer um pequeno intervalo na volta minha mãe também está aqui hoje é um programa especial em homenagem aos ouvintes para que vocês vejam em um único programa de três horas de duração aqui todos que puderam participar a Luiz e Guidino está bem ali olhando para a gente daqui a pouco ele estará aqui aos microfones moderado pelo Valdir Cruz com André Monteiro aguarde e já voltamos estamos apresentando programa especial de Natal e fim de ano rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM Rádio Rio de Janeiro no Rio meio-dia e cinquenta e cinco Banco Mundial ajuda o Brasil com o novo modelo de ensino médio Lontão Rio Notícias com foco nas eleições dos mil e dezoito o Tribunal Superior Eleitoral criou um conselho consultivo sobre internet e eleições as medidas para enfrentar o problema envolvem até os parlamentos de diversos países inclusive do Brasil na Câmara dos Deputados o projeto de lei do deputado Luiz Carlos Raul prevê a responsabilização de provedores de conteúdo nas redes sociais em caso de divulgação de informações falsas ilegais ou prejudicialmente incompletas a multa nesses casos seria de cinquenta milhões de reais no caso da plataforma não entrar o conteúdo em até vinte e quatro horas e uma pesquisa aponta uma melhora na popularidade do presidente Michel Temer o presidente Michel Temer e o ministro da educação Mendonça Filho homologaram na tarde desta quarta-feira a base nacional comum curricular da educação básica o documento previsto na constituição e na lei de diretrizes e bases educacionais é uma referência para os conhecimentos indispensáveis a alunos das redes pública e privada de todo o país pelo texto da BNCC as escolas devem a partir de agora seguir critérios específicos em relação ao ensino religioso na prática ainda será definido pelo ministério da educação o que deve ser ensinado aos estudantes do primeiro ao nono ano outra mudança relevante é que o texto estabelece que a alfabetização deve ser concluída até o segundo ano as polêmicas orientações sobre identidade de gênero devem ser discutidas por comissão do conselho nacional de educação além disso o material didático já a partir de 2018 terá que ser produzido seguindo as novas diretrizes reportagem Tassido Rodrigues e o presidente do Fluminense Pedro Abad indicou que Fred pode retornar às laranjeiras o clube segue monitorando a situação do jogador do Atlético Mineiro Fred deixou o Fluminense no ano passado depois de passar por desentendimentos com o então presidente Peter Simsen o rubro negro já teria feito uma proposta para contar com o centroavante além do rival o tricolor teria de enfrentar também a concorrência do Cruzeiro caderneta de poupança com aniversário hoje 0,500% dólar no câmbio comercial R$ 13,3083 para a compra e R$ 13,3090 para a venda Rio e Niterói com o céu nublado temperatura estável umidade do ar 94% para amanhã previsão de céu previsão de céu nublado e nesse momento na ilha do governador 30 graus e o Banco Mundial em parceria com o governo do Brasil investirá 250 milhões de dólares para ajudar o país a realizar a reforma do ensino médio são esperados cerca de 2 milhões 400 mil estudantes beneficiados pelo primeiro programa o projeto vai combinar dois instrumentos de financiamento 1 vai ser desembolsado no valor de 221 milhões de dólares de acordo com avanços educacionais identificados com foco na equidade regional e socioeconômica esse programa vai ajudar 27 secretarias estaduais de educação no projeto do novo ensino médio no Rio Meio de cinquenta e oito Lontão Rio Notícias próxima edição 1 e 55 e você continua ouvindo o programa especial de Natal de segunda a sexta de seis às sete da manhã comece o seu dia com o programa música e mensagem apresentação Vânia Barbosa A emissora que promove educação integral do Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Toda quarta-feira às duas da tarde acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer Inca É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física Apresentação de Eduardo Soutini ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas Estamos apresentando Programa Especial de Natal e Fim de Ano Bem queridos amigos queridos ouvintes mais uma vez estamos entrando lá hoje com o programa Especial de Natal de Fim de Ano como você já tem vem nos ouvindo aí desde o meio dia e eu estou aqui desde o meio dia a gente costuma dizer que os devedores tem que trabalhar mais então naturalmente o Cristiano me escalou aqui 3, 4 horas seguido porque eu sou um grande devedor e tenho que continuar trabalhando então vamos trabalhar aqui mas é interessante a gente está brincando é claro mas o programa tem o objetivo hoje de homenagear o nosso ouvinte é homenagear você e tem muita gente participando pelo Facebook pelo WhatsApp e é muito interessante que vocês participem conosco até porque sem vocês não há programa não há razão para existir o programa então é importante que vocês participem continuem participando pelo telefone fixo o 3386 1400 pelo nosso WhatsApp 984-867633 e também pelo Facebook lembrando que o site da rádio você pode também nos ver nos ouvir através do site da rádio é só você clicar lá no ícone vendo ou ouvindo ao vivo e você pode participar conosco nós estamos fazendo uma questão uma pergunta aqui para os nossos companheiros aqui não debate nós não estamos fazendo um debate estamos conversando sobre um tema mas é claro que essa questão também está sendo feita a você como a doutrina espírita pode mudar as nossas vidas para melhor em 2018 muitos companheiros aqui já deram as suas os seus os seus pareceres as suas opiniões já colocaram aqui as suas exposições e o André que está aqui já há algum tempo também conosco ficou de castigo aqui então vamos passar a palavra para o André para contar uma história se for o caso como o Eduardo contou talvez ninguém tem uma história tão bonita quanto a do Eduardo mas a gente tem nossas histórias então o Eduardo como o Eduardo você acha que a doutrina pode nos ajudar não só em 2018 2018 como não porque estamos terminando 2017 mas hoje amanhã e para a eternidade boa tarde inicialmente Valdemir Eduardo Aloysio 2018 2018 é uma referência para a gente porque toda vez que se aproxima um ano novo a gente faz uma reflexão daquilo que a gente precisa retificar modificar e a gente sempre coloca o dia 1º como aquela data base para essa nossa mudança mas você no bloco anterior você colocou com muita propriedade a questão do conhecimento e eu pensando aqui enquanto você ia desenvolvendo o seu raciocínio essa questão do conhecimento na verdade ela abre os horizontes ela amplia ela não encerra a discussão ela vai abrir a questão do desenvolvimento daquilo que a gente realmente precisa descobrir que a gente precisa refletir sobre as questões que nós precisamos modificar em nós em o livro Caminho Verdade e Vida na introdução o Emmanuel ele coloca pela psicografia do Francisco Cândido Xavier ele vai dizer que o evangelho e aí eu incluo também a doutrina espírita como a terceira revelação ele vai dizer que os textos o evangelho ele é como se fosse um cordão de pérolas que ele na sua totalidade ele possui um brilho aquele cordão formado ali mas ele vai dizer que cada pérola possui um brilho próprio e que cada um na medida do possível ele vai ter uma compreensão daquilo que ele está lendo e entendendo e vai buscar dentro dessa leitura dessa compreensão as saídas que ele precisa para resolver as suas questões então a gente vai ler uma pergunta a gente vai ler um trecho do evangelho e vai ter uma compreensão aquilo ali tem um ensinamento próprio é lógico que forma o ensinamento preenche a gente encerra o conhecimento total que a revelação traz para nós mas existe primeiro aquela modificação que a gente vai fazer essa questão do conhecimento essa questão do entendimento de você compreender quem você é o que você é o que nós estamos fazendo aqui nessa existência tudo isso parte desse princípio da reflexão e a doutrina dos espíritos ela vem preencher essas nossas dúvidas esses nossos questionamentos então inicialmente a gente vai se socorrer da doutrina para resolver as nossas questões individuais como eu vou compreender o momento que eu estou passando como eu vou compreender a minha dificuldade como a doutrina pode me ajudar a eu me relacionar melhor com a minha esposa com os meus filhos com os meus familiares a eu compreender as minhas dificuldades de relacionamento com um vizinho com uma pessoa que eu tenho uma inimizade uma pessoa que esteja por algum problema criado dentro do meu local de trabalho enfim você vai encontrar ali saídas para as suas questões mais individuais é lógico que baseado nos conceitos nos pressupostos da imortalidade da alma da lei de reencarnação da lei de causa e efeito da existência de um Deus único e seus atributos então essas respostas a gente encontra com clareza na doutrina dos espíritos e existem aquelas questões também que são mais coletivas que aí você começa nossa por que a gente está passando por isso no Brasil sendo o Brasil o coração do mundo a pátria do evangelho por que a gente está envolvido em sérios problemas administrativos políticos governamentais por que o mundo também apresenta ainda questões que realmente começam a colocar indevidamente nas nossas cabeças nos nossos pensamentos será que realmente Deus existe então a doutrina conforme você vai aprofundando o estudo que você vai conhecendo a escala do planeta um planeta de provas e expiações um planeta em que ainda existe uma inferioridade moral dos seus habitantes e que por isso mas elas ainda acontecem ainda chocam a nós que já estamos em um momento de modificação não é que nós espíritas sejamos melhores do que ninguém não é isso fora da caridade não há salvação e o conhecimento é a chave para a gente conseguir aí a nossa evolução espiritual mas a vantagem que nós temos se assim a gente pode colocar é que é um roteiro é um 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 planejamento que tira todas as alegorias que talvez as outras religiões não tenham atacado então você começa a compreender de uma forma mais clara as necessidades de provas e expiações que nós precisamos passar para desenvolver as aptidões e conhecimento que estão ainda em estado latente que ainda estão naquela inatividade ali dentro de nós então a doutrina dos espíritos ela vem como esse farol eu vejo para mim dessa maneira imagine você estar em um túnel e sem saber o que você vai encontrar mais à frente um túnel escuro e de repente você vê aquela luz no final do túnel que é a doutrina que é a codificação é lógico que complementando o evangelho de Jesus que vem nortear esse nosso direcionamento essa nossa comunhão com Deus que a gente ou seja a gente evoluir a gente qual o objetivo que a gente está aqui reencarnado evoluir concluir o nosso conjunto de provas e expiações então a doutrina ela vem trazer isso para nós de uma forma clara objetiva com racionalidade com provas científicas daquilo que está sendo exposto então isso tem essa função coletiva mas no meu caso ela e cada um colocou aqui os seus exemplos o Eduardo contou a sua história que emocionou até o Aloysio que estava lá do outro lado do estúdio se sentiu muito tocado e sensibilizado com a história do Eduardo do outro bloco mas por exemplo a doutrina ela me ajuda a conviver com a minha esposa uma coisa bem simples eu vou ter que entender ali que eu estou com outro ser humano e que eu preciso abrir mão do meu egoísmo abrir mão dos meus desejos para fazer aquela pessoa feliz e para compreendê-la que é o propósito do cristianismo também então são as coisas mais simples da vida e ela se torna um freio também muitas vezes quando o sinal está vermelho eu estou querendo atravessar o sinal vermelho mas nossa mas eu estou infringindo uma lei mais simples que seja então é um freio nas nossas imperfeições ela é uma modificação naquilo que está errado dentro de nós nos dá subsídios para isso e principalmente é o manual mais perfeito que nós temos para ensinar a conviver com o nosso semelhante aceitar o nosso semelhante da maneira como ele é é lógico que não sendo passivo nem omisso aos erros mas a ser indulgente em relação aos nossos semelhantes e por fim ensinar a amá-los também é perfeito e você tocou um ponto que para mim é essencial é nas coisas simples porque o Emmanuel tem até um daqueles livros desse tijolinho dele é coisinhas pequenas coisas é de pequenas coisas que se faz grandes coisas tem um livro do Newton Baixar que se chama do átomo ao arcanjo então tudo começa no átomo para chegar lá no arcanjo então a gente tem que começar efetivamente pelo menos na minha percepção também pelas coisas simples pelo mais comum como diz a Joana o mais comezinho do nosso dia a dia é onde a gente precisa começar porque não adianta querer começar querendo ser hoje Francisco de Assis você é Francisco de Assis você é Gandhi porque eu não vou conseguir e vou me frustrar então a gente precisa começar pelas coisas simples do simples para o complexo para o complexo exatamente e você já falou do que do Guidino mas o bullying aqui com o nome do Guidino mas agradecer aqui a presença aqui do nosso amigo que está sempre conosco aqui Aloysio é mais fácil Aloysio e Aloysio como é que a doutrina espírita pode nos ajudar a nossas vidas ficarem melhor durante o 2018 como eu disse 2019 20 30 50 3 mil enfim o resto da nossa eternidade nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro ao Valdemir aos demais amigos aqui presentes conosco a doutrina a doutrina dos espíritos ela na realidade ela não pode ela nos ajuda efetivamente efetivamente ela nos ajuda por que? eu vou contar uma história claro espero que seja tão importante quanto a do Eduardo eu preparo o lenço preparo o lenço aqui não chego não preparo o lenço não não é uma história triste pelo contrário é uma história alegre a mim também é alegre eu venho eu venho de uma família certo de outra filosofia religiosa que era o catolicismo eu fui educado dentro do catolicismo eu estudei em escola religiosa e eu segui a minha vida inteira até adulto certo dentro da filosofia católica nunca fui muito aficionado por que? porque não tinha respostas que eu precisava então eu sempre digo o seguinte para sermos felizes precisamos de respostas e eu não tinha essas respostas mas então eu não era feliz até então mas a minha grande felicidade é que eu acabei me casando com uma espírita de berço certo que foi o grande momento da minha vida certo que já está no plano espiritual mas continua comigo certo porque a gente sabe que o amor une não é isso? sim perfeito a família espiritual a família pura afinidade essa não se desfaz é eterna é eterna então essa foi a minha grande felicidade eu conheci eu continuei sendo católico ela continuou sendo espírito nós ela por respeito a mim nós nos casamos na igreja católica mas ela continua sendo espírita e eu continuei com o rótulo de católico muito bem o tempo passou veio minha filha e num determinado dia da semana a cada semana eu quando voltava do trabalho eu ia buscá-la num centro espírita na Tijuca na rua Rego Lopes certo então eu ia estacionava o carro ficava na rua esperando para que ela saísse certo para eu levá-la para casa certo um belo dia estava chovendo certo e aí um senhor saiu da casa e veio me procurar na calçada e falou vem cá vai ficar aí na chuva entra aqui senta aqui dentro certo eu racionalmente eu falei ele tem razão certo saí da chuva e fui sentar lá dentro literalmente eu saí da chuva tá certo porque eu comecei a encontrar alguma coisa certo muito importante para mim que te aquecia isso primeira vez certo eu fiquei sentado numa poltrona certo ninguém me falou nada ninguém me convidou para nada na segunda e na terceira vez certo minha esposa me perguntou você não quer receber um passe eu não sabia o que era isso tá certo bom mal não faz né eu falei não é o contrário faz bem tudo bem então vamos lá vamos receber o passe aí eu sentei minha mesa era uma sala de passe com uma mesa eu sentei minha mesa e deram o passe e quando terminou o passe o senhor que estava dirigindo a reunião chegou para mim e falou assim olha tem uma pessoa tem um espírito aqui que está mandando um recado para você eu falei é um recado para mim ele está dizendo que você não conheceu mas você pode identificá-lo através de um símbolo que ele está revelando aqui diz para ele que eu tenho uma corrente de ouro que naquela época usava o terno com o Aloysio vamos lá segura um pouquinho a história porque é interessante segura porque eu vou tentar me raciocinar aqui com o que aconteceu e depois eu conto para vocês eu vou chamar eu tenho um amigo querido também um amigo nosso no telefone para falar também para dar também seu depoimento eu costumo chamar o prefeito de Nilopes eu podia brincar com ele assim o prefeito de Nilopes que é o nosso amigo Lidiane Barreto de Menezes para também dizer para ele e dizer para a gente e ler uma poesia que ele também escreveu é exemplo aqui do nosso amigo de Jalma então vamos chamar o nosso irmão Lidiane Barreto de Menezes e aí meu amigo como é que você está? Graças a Deus Cristian Valdenira agora pode participar do programa aí dessa forma usando a tecnologia está certo e um abraço aí a todos que estão participando do programa ok docente o poema que você escreveu para a gente aí por favor é então eu intitulei mensagem de fim de ano sim dezembro mês de festas e de presente também é o mês que nos lembra nasceu Jesus em Belém e ao relembrar sua vida da manjedoura à cruz feliz feliz é aquele que trilha o seu caminho de luz e quando chegamos ao fim de mais um ano de luta vejamos qual é a mente que de paz sempre disputa é simples de concluir pois quem cumpre o dever pode tranquilamente deitar e adormecer quem foi no seu trabalho sempre honesto e leal irá receber as bênçãos de Jesus neste Natal recebam desde agora deste poeta a noite os votos de feliz Natal e de bom 2018 que bom Luiz muito bonito Lidiane muito bonito você realmente surpreende a gente com esses textos assim maravilhosos e como é que a doutrina espírita pode ajudar ou nos ajudar nessa transformação para 2018 e assim seja Ok Obrigado pela sua participação e a esposa do Lidiane a senhora Enir também mandou um texto para a gente aqui que eu vou pedir ao Cristiano para por favor ler para a gente e depois eu passo de novo a palavra para o Aloysio para ele continuar a história que eu estou interessado no final dessa história aí do Aloysio Cristiano por favor Diz o cartão de Natal aos queridos irmãos da Rádio Rio de Janeiro desejo que a estrela de Belém volte a brilhar nos céus de nossa pátria trazendo novas alegrias e paz para este mundo tão carente de novas esperanças e que nossos queridos irmãos Gerson e Emil estejam também recebam o nosso abraço cheio de ternura e gratidão pelas suas palavras e pelo amor que sempre dedicaram a esta rádio e que se puderem aos que ajudem aos que ficaram e que permanecem com a fé na emissora da fraternidade que tanto amamos vai meu abraço ao Berrondo e toda a sua família pelo carinho que nos dispensavam e a tanto e a tanto amor eu estou desculpa mas eu estou lendo aqui é manuscrito e eu estou tentando traduzir traduzir entender aqui todas todas as palavras ao programa mulher brasileira que continue dando cada vez mais coragem para que as nossas mulheres cumpram com seus deveres de mães amando respeitando seus filhos e conduzindo-os para um bom caminho desculpa minha ausência mas desejo a todos um feliz natal e um ano novo com menos tristezas e que nossos governantes possam amar o nosso Brasil da irmã Eni muito obrigado Eni grande abraço para você Eni obrigado pelo feliz natal para você também e lembrando aqui a Dalva lá de Campo Grande tem uma história também muito parecida com a história do Eduardo que é muito bonita que ela gostou muito ficou também muito emocionada aqui quando quando ouviu a história quando eu comecei a ler o livro do Espírito eu disse a livro do Espírito é o Evangelho eu disse eu existo eu estou dentro deste livro muito interessante Dalva obrigado pelo seu depoimento também Aloysio por favor vamos continuar a história que já lembrou tudo e trouxe tudo para a cabeça a memória então vamos lá esse tempo aí foi bom porque foi o tempo de espera até eu ser atendido então o dirigente chegou para mim e disse tem um espírito aqui se manifestando e dizendo que gosta muito de você que você não o conhece mas que você pode identificá-lo por alguma coisa que ele vai transmitir ele diz olha eu uso um culete nesse culete como fazia antigamente prendia uma corrente do relógio e botava na algebeira com o bolsinho do colete relógio de bolso relógio de bolso que era o que se usava eu sou tantinho que eu usei isso não eu não conheci certo esse espírito como vamos ver mais adiante e nessa correntinha tem preso aqui um berloque uma figurinha de ouro que era um anãozinho diz para ele isso que vai dar para me identificar aí o dirigente falou para mim o que estava ele estava transmitindo e eu falei não sei quem é certo mas fui embora certo não é com aquela coisa na cabeça mas minha esposa que estava ao meu lado e ouviu aquela coisa toda quando nós chegamos a casa de meus pais lá morava com meus pais minha avó e nós todos sempre íamos jantar lá depois desse evento que eu a buscava no centro espírita e ela comentou o que tinha acontecido e minha avó ficou muito interessada ouvindo a história e quando falou na correntinha de ouro no relógio lavrado certo e no berloque que era um anãozinho ela falou não pode ser porque isso foi o presente que eu dei no nosso aniversário de casamento para o meu marido meu avô certo que eu não conheci e aquele negócio calou em mim com profundidade despertou aí tem tá certo é aquela velha história aí tem relembrando Kardec todo efeito tem uma causa eu fui tentar descobrir qual era essa causa e comecei a me interessar e a procurar certo e a identificar o que que era isso primeiro eu tinha certeza que a vida continua porque se havia essa comunicação é porque a vida continuava segundo que esses espíritos não estavam trancafiados nem no céu nem no inferno mas estavam ao nosso redor ali ao nosso redor nos acompanhando então isso despertou em mim essa necessidade de buscar entender esse acontecimento e com o início com o estudo com ouvir com procurar com perguntar eu acabei descobrindo a doutrina dos espíritos e descobri que é uma doutrina acima de tudo consoladora e esclarecedora certo então se ela é uma doutrina esclarecedora e uma doutrina consoladora ela mudou a minha vida certo não há dúvida a respeito porque ela passou a me mostrar caminhos e nós ouvimos aqui nos depoimentos que foram feitos e nós corroboramos que a doutrina dos espíritos não resolve os nossos problemas mas nos mostra caminhos certo perfeito e coloca para nós que a nossa escolha o nosso livre-arbítrio é que vai determinar o que nós vamos fazer com essas informações com esse entendimento que chega até nós então a doutrina dos espíritos ela marca muito porque ela nos faz entender as dificuldades da vida ela nos faz entender que nós somos senhores dos nossos destinos nós construímos o nosso destino Leão Denílio dizia isso nós somos construtores do nosso futuro então isso muda a vida de cada um de nós pelo entendimento que a doutrina nos traz perfeito estamos fechando aqui o primeiro bloco do programa nós voltaremos em alguns minutos um grande abraço até já estamos apresentando programa especial de natal e fim de ano graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro para você que gosta de estar atualizado vem aí o quinto congresso espírita do estado do Rio de Janeiro você não pode perder vagas limitadas dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no centro de convenções Sul América venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese iluminando novos tempos pagamento da inscrição facilitado pelo site www.seerge.org.br realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Feliz Natal Olá queridos ouvintes tudo bem com vocês? Sou Lísia Nascimento produtora do Manhã na Rio Programa Mulher Brasileira Movimento Espírita em Foco e colaboradora da Rádio Rio de Janeiro desejo a todos vocês um Feliz Natal Feliz Ano Novo e tudo de bom aí pra nós né? um beijo e tudo de bom com muita luz paz amor e fraternidade É o que deseja a equipe da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro com desconto de 33% são 12 edições por apenas 79,90 frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde contatos e-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto br ou ligue 21 245-277-00 revista CELD lenha mais reflita mais Rádio Rio de Janeiro no ar é super astral e bom é a rádio que me faz companhia no meu dia a dia é sensacional Rádio Rio de Janeiro é um show construindo um mundo melhor levando alegria pro seu coração no pique da emoção Rádio Rio de Janeiro é um show construindo um mundo melhor levando alegria pro seu coração no pique da emoção se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro da obra literária de Raul Teixeira a editora Frater apresenta os livros desafios da vida familiar e quem é o Cristo ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira um excelente presente de Natal você pode comprar em nossa loja virtual editora Frater ponto com ponto BR com 10% de desconto ou com o frete grátis você escolhe se desejar entre em contato pelo telefone dois um dois meia dois zero nove oito dois quatro repetindo dois um dois meia dois zero nove oito dois quatro ou por e-mail editora arroba editora Frater ponto com ponto BR rádio rio de janeiro rádio rio de janeiro mil e quatrocentos a m a emissora da fraternidade treze horas e trinta e dois minutos voltamos a apresentar pela rádio rio de janeiro programa especial de natal e ano novo bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa hoje especial não estamos apresentando o ouvindo você hoje estamos apresentando um programa especial de natal de ano novo em homenagem a você nosso ouvinte que está aí com o seu tablet a smartphone agora a smart tv enfim nos mais diversos meios aí você está nos vendo nos ouvindo nós estamos conversando um pouco sobre como a doutrina espírita pode nos ajudar nós estamos colocando aqui como 2018 mas eu estou colocando 2018 2019 2030 2100 né sei lá é 2200 ou pro resto da vida o que que a doutrina pode em que a doutrina pode nos ajudar a nos tornarmos melhores a nos tornarmos pessoas mais conscientes nesse segundo bloco aqui do nosso programa nós estamos agora com a nádia do colto vale que praticamente ninguém conhece na rádio rio de janeiro né é uma pessoa desconhecida aqui da rádio praticamente e os outros não menos conhecidos como a denise lima e o fernando pereira que estão conosco aqui também nesse segundo bloco hoje desse programa especial sobre natal e ano novo eu vou começar aqui já que eu tenho duas damas vou começar pela direita a nossa nádia nádia o que que se pode o que você acha que a doutrina pode em que ela pode nos ajudar a nos tornarmos melhores não só em 2018 mas para a eternidade para a eternidade exatamente a primeira questão oi ouvinte tudo bem a primeira a primeira questão é nós desejarmos ser ajudados porque a doutrina é um relicário de ajudas para nós mas nós precisamos nos abrir para receber ajuda porque nós sabemos inclusive estudando a doutrina espírita que a ajuda sempre está em torno de nós mas é preciso que nós é preciso que nós é preciso que nós é preciso que nós desenvolvermos muita humildade para recebermos auxílio muitas vezes isso se torna também nesse particular um empecilho né o orgulho faz isso aliás sou tão bom que eu não preciso de ajuda exatamente 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 aliás lá no evangelho nós temos uma frase maravilhosa também os espíritos tem pudor de suas obras então essa é uma primeira questão é nós estarmos dispostos a receber o auxílio porque a doutrina é esse relicário imenso profundo transcendental transcendental de auxílio mas que tem projeção para a nossa cotidianidade então é exatamente os companheiros que estavam antes de nós já falaram você inclusive também disse é nas pequenas coisas você citou a joana que gosta do comezinhos é do comezinhos nessas coisas comezinhas aliás a joana tem uma outra frase a respeito disso é preciso que nós aprendamos a nos engrandecer nas pequenas coisas para depois não nos apequenarmos nas grandes né então é a grande lição é outra grande lição da nossa querida mentora agora há uma questão viu ouvinte eu vou pedir desculpas a você e também aqui aos companheiros porque eu sou mesmo muito sem graça eu não tenho nenhuma história para contar eu nasci desse espírita minha família é espírita então não fui magrinha como o Eduardo não fiz aquela peregrinação não me casei com ninguém espírita aliás eu nem casei então essas questões aí eu vou deixar você frustrado porque eu sou mesmo sem graça agora o que a doutrina é capaz de fazer a todos nós quando nós nos abrimos para receber esse auxílio é exatamente uma mudança radical de postura mental espiritual essa mudança que é operada em nós de uma forma muito sutil através do estudo e através da convivência com os espíritas verdadeiros que além de se dizerem sempre que não são perfeitos eles se fazem instrumentos de demonstração do quanto a doutrina espírita pode nos ajudar sobretudo nas situações limite das nossas encarnações porque todos as temos não é isso? já está na nossa programação com o nosso aval na nossa programação pré-natal então nós temos esse auxílio e somos capazes não só de perceber de saber que ele vem e de nos colocarmos humildemente em condição ou em posição de receptividade a esse auxílio então é nesse particular que eu fui me orientando e foram se cristalizando em meu coração no meu íntimo esses princípios e esse desejo que cada vez mais se fortalece de querer me melhorar como você Valdenira acabou de dizer porque nós precisamos ter esse desejo firme de queremos nos modificar para o bem em muitas questões às vezes nós que somos portadores de alguns paradigmas mentais tão cristalizados que nos impedem de avançar sobre nós mesmos porque nós às vezes nosso coração às vezes se torna uma arena em que nós lutamos e lutamos o eu e o ego ficam aí num combate num embate de que o Paulo se fez transmissor perfeito então nesse particular nós temos vivido nessa na persistência de nos perseguirmos a nós mesmos a mim mesma no sentido de me melhorar e de valorizar cada instante porque cada momento é portador de um ensinamento essa é uma outra é um outro ensinamento que a doutrina espírita nos oferece que é não só com o objetivo de nos educarmos porque aí isso se torna consciente em nós mas ela educa o nosso olhar sobre o mundo sobre as pessoas sobre os eventos que nos acontecem na vida sobre os eventos que acontecem no planeta no conjunto da sociedade e quando nós temos esse olhar educado para isso e conhecendo os ascendentes morais e cármicos de todas essas situações então nós a despeito de estarmos num mar revolto de às vezes provações nossas ou dos nossos irmãos mais próximos ou até desconhecidos mas que isso nos toca como os grandes dramas que ocorrem hoje no mundo então essa é uma situação de de fortalecimento para nós e de apaziguamento do nosso coração que já se deixa tocar por essas questões perfeito nós queremos agradecer a muita gente participando conosco aqui hoje como falamos estamos fazendo um programa especial portanto não vamos Raimundo responder as questões normalmente doutrinárias que a gente faz nas quartas-feiras no Respondendo aos Ouvintes e no Ouvindo Você na sexta-feira que tratamos mais de assuntos psicológicos hoje estamos homenageando você que está aí do outro lado o Raimundo de Niterói a Lucimar do Flamengo o nosso amigo aqui que não se identificou mas final 9,686 outro que não se identificou a 48,90 a Marinalva da Penha participando obrigado Kátia de Florianópolis aí Kátia abraço para você de Floripa bela cidade essa aí Jandira de São Gonçalo São Gonçalo está em peso com a gente aqui graças a Deus muita gente de São Gonçalo mais uma que não se identificou 8349 obrigado Marise Pereira a Bete de Caxias nós temos aqui a Mara de Franca lá no interior de São Paulo também um abraço para você Sandrinha de Madureira Marisa aqui da Ilha do Governador e depois a gente vai falando um pouco mais dos inúmeros participantes conosco aqui além da Edna Paiva lá de Valqueire o programa está muito bom desejo um Feliz Natal obrigado Edna para você também nós desejamos tudo de bom e para todos os nossos ouvintes continuando aqui a nossa conversa ou nossa pergunta vamos a dama aqui agora da esquerda a Denise para também conversar um pouco conosco Denise como a doutrina eu nem diria que a doutrina pode como a doutrina nos orienta ela nos indica porque ela não faz a doutrina não faz nada para a gente a gente tem que fazer ela só nos mostra o que ela tinha que fazer ela já fez ela nos mostrou o caminho como podemos caminhar aí sim nesses parâmetros da doutrina espírita para nos tornarmos melhores em 2018 19, 20, 50 enfim para o resto da eternidade é, olá ouvintes é com um grande prazer que estamos aqui pegando um gancho do que a Néia já falou ela nos traz essa oportunidade do autoconhecimento e quando Joana diz que nós queremos muita coisa nós queremos a nossa modificação por isso essa arena né de que é o nosso ego que quer uma coisa e nós reagimos de forma contrária daquilo que nós desejamos mas essa arena se dá por causa das nossas impulsões então todas as vezes que a gente conseguir se frear como Kardec colocou que o esforço de se melhorar que transforma o verdadeiro espírita isso faz com que nós possamos atrasar essas nossas reações para começarmos a modificar tem muito dos nossos estímulos na sociedade que hoje nós já podemos colocar em prática o que a doutrina nos traz e nos ensina e muito a necessidade da vigilância a necessidade dos nossos estudos e mediante essa situação que a sociedade que hoje nós vivemos nós devemos sempre nos perguntar o que que eu posso contribuir qual é a minha melhor parte onde eu já consigo fazer o meu melhor não é o meu parâmetro nunca ser o outro mas o meu melhor porque eu vou estar atraindo espíritos que também estarão imbuídos nesta essa vontade essa percepção esse desejo e aí eu crio um campo para favorecer o entorno então que seja né 2018 um projeto para o futuro mas que eu comece agora porque a minha decisão sendo agora todo momento é o agora porque é onde eu posso me modificar há dois tempos que não se pode fazer nada o ontem e o amanhã só se faz no agora então é preciso que a gente realmente se concentre no agora aqui nesse momento é aqui que eu estou é nesse momento que eu estou e estou porque preciso estar e é aqui que eu tenho que fazer alguma coisa concorda Fernando ou não concordo plenamente e uma coisa que você falou também que eu concordo é que a doutrina não faz nada pela gente mas ao mesmo tempo ela pode fazer tudo pela gente porque ela já fez a ideia ela já fez ela se mostrou eu estou aqui eu sou o caminho como Jesus disse eu sou o caminho agora a disposição de caminhar é minha é sua da Nádia cada um de nós é que vai decidir quer ou não caminhar com certeza e ao contrário da Nádia eu vou contar uma história que retrata isso agora você é salvo aqui vou contar uma história porque comigo aconteceu isso eu venho de uma família que uma parte dela era espírita então com 15 anos eu já tinha lido o livro dos espíritos lido o livro dos médios lido o evangelho e achei tudo maravilhoso isso também eu entendeu assim era maravilhoso eu achei tudo lindo falei o evangelho então isso aqui é um código de moral que a pessoa que seguir isso aqui vai ficar super bem só que não passou disso não mudou nada na minha vida então só ler só ter contato você acha bonito mas se você não trouxer para a sua vivência se você não trouxer para a sua experiência de modificar os seus atos a forma como você encara a vida aquilo quer dizer muito pouco para você só com a maturidade realmente ao longo dos anos que eu fui realmente eu já me considerava espírita com 15 anos mas eu fui ser espírita mesmo com 30 quando realmente eu comecei a fazer algo com aquele conhecimento que eu tinha adquirido então eu fui buscar com a minha esposa Denise nós fomos buscar uma espiritualização e aí a gente começou realmente um trabalho para se modificar para fazer esse conhecimento chegar para o nosso dia a dia e uma coisa que eu acho importante aí falando de 2018 que nós estamos vivendo no Brasil uns dois anos uma guerra ideológica e que 2018 vai ser o ápice dessa guerra porque vai ser eleição então essa polarização que está acontecendo nas redes sociais principalmente nas rodas de amizade eu acho que a doutrina espírita pode nos ajudar bastante a nós termos uma noção de qual é o comportamento adequado que nós devemos ter diante para o espírita diante disso porque hoje a gente vê uma série de pessoas sem pensar nas consequências de compartilhar informações que são falsas e isso o espírita tem que tomar muito cuidado porque a partir do momento que você compartilha uma coisa que é falsa você está compartilhando mal mesmo que aquilo seja de acordo com o que você pensa porque é uma mentira e o que mais tem nessa internet é mentira então eu acho que o principal que a doutrina espírita nos diz é que nós devemos sim ser ativos politicamente a doutrina espírita não nos impede a isso nós temos que ter uma posição ativa mas com responsabilidade principalmente preservando a nossa harmonia que é o maior tesouro que a gente pode ter é me lembrei de um livro eu gosto muito de livro eu sou apaixonado por livro todos nós o conduta espírita o André Luiz a conduta espírita diante disso diante da política diante disso diante daquilo se pegar aquele livrinho ali para seguir como modelo como guia nossa orientação com certeza nós vamos acertar não vamos errar tanto e nós todos somos seres políticos no sentido étimo do etimológico do tempo o Aristóteles falava disso exatamente que é o comportamento do cidadão grego na agora onde se reuniam todos para decidir todas as questões daquela cidade-estado então desse ponto de vista nós somos é claro que foram se agregando a esse conceito umas outras uns outros penduricalhos hoje nós temos inclusive uma carga emocional negativa não só no Brasil também em algumas partes do mundo com relação a atividade política que nada tem a ver no sentido histórico original do texto pois é não tem nada a ver o Platão escreveu isso na República e tudo então em outras obras que inclusive no século XVIII também nos vieram com os iluministas e tal então essa é uma uma questão que nós precisamos adotar a doutrina não nos impede de sermos como você falou ativistas ou atuantes na política mas como seres políticos a doutrina espírita não nos autoriza a falarmos como políticos usando a doutrina usando os espaços em que a doutrina é para os quais a doutrina se torna um instrumento então é nesse particular que nós precisamos adotar um comportamento até porque o Lins de Vasconcelos o André Luiz e outros espíritos também nos dizem isso sim é a necessidade do amar exatamente Jesus que é hoje estamos todos em um mês por causa do nascimento dele foi o que ele pediu que nós fizéssemos então nós temos que desenvolver o discernimento da postura que eu estou tendo mediante esses estilos exatamente quando Jesus nos disse desculpe quando Jesus nos disse olhos de ver e ouvidos de ouvir é que nós precisamos fazer isso para inclusive como o Fernando lembrou nós estamos agora adentrando o ano das eleições nós vermos muito bem sem paixão sim e ouvirmos muito bem sem paixão para nos posicionarmos pelo Brasil que é a pátria e que é o coração do mundo e do evangelho perfeito eu usei uma expressão aqui quando o Fernando estava falando que acho que cabe uma explicação eu falei que inveja a pessoa como assim tem inveja espírito tem inveja é uma inveja branca é porque eu não nasci espírita aliás eu não nasci eu não nasci em berço espírita e eu fui ateu até quase 40 anos de idade então realmente ateu aquele que não acreditava em nada porque tudo que me apresentava não fazia sentido então eu não acredito nisso porque eu vejo um cego um mudo outro surdo outro inteiro como é que eu vou acreditar nisso? não, não existe esse Deus para mim não existe eu não quero ele aí um dia alguém me apresentou de novo os benditos livros que eu sempre gostei muito alguém me emprestou um livro chamado Nosso Lar é claro que eu vou ler porque qualquer livro que era na minha mão eu lia quando eu lia aquilo aí faz todo sentido a partir daí o mundo fez todo sentido lembrando aqui o entorno do mestre do Vinícius um livro lindíssimo quando ele fala da singularidade do Natal ele diz o Natal para Paulo foi quando ele encontrou Jesus lá na porta da mágica Pedro quando negou etc para mim o espiritismo ou o Deus ou o Cristo foi quando eu li Nosso Lar ali nasceu para mim uma nova vida uma nova esperança uma nova oportunidade de crescimento de mudança realmente que mudou a minha vida a partir daí por isso que eu disse não foi só 18 mas desde 40 anos atrás 30 anos atrás né e que está bem de acordo com Kardec Kardec diz antes de tornar uma pessoa espírita torne-a espiritualista exatamente o Alfredo aqui da Pavona quer abraçar a todos essa emissora e principalmente a Nádia pois sou um admirador dela eu também sou Alfredo todos nós queremos abraçá-la nós estamos juntos deixa eu dar um beijo para você Alfredo obrigada querido Alfredo aproveitando nós temos dois, três minutinhos aqui para a Nádia responder o Celso lá do meio pelo menos fazer um pequeno comentário que diz Nádia fale sobre Maria aquela que ensinou Jesus o menino luz a caminhar parece que ela ficou um pouco esquecida e a figura da mãe é muito emblemática é verdade Celso um abraço para você Maria é o segundo ser mais mais alto mais iluminado mais perfeito que a Terra conheceu como os seres iluminados tem uma humildade a toda prova Maria funcionou como uma espécie de candelabro a função do candelabro é proteger e servir de relicário para a luz então ela sempre funcionou como uma espécie de candelabro para o seu filho luz que você chama menino luz e nós evidentemente também sabemos Maria é portanto este ser que ofereceu todas as condições fisioquímicas ectoplasmáticas para muitos dos efeitos que Jesus produziu naturalmente que ele poderia fazer sozinho mas ela foi um sustentáculo e é a figura emblemática da feminilidade na Terra a coragem a doçura a firmeza a fé a intuição a Maria significa do ponto de vista das nossas características espirituais mas a intuição e se nós percorremos o caminho que ela que a história nos permite ter caminhado com ela e também aprendendo principalmente com Boa Nova de Humberto de Campos naquela passagem extraordinária nós podemos ver o quanto ela é este ser forte e é interessante nós percebermos que ela foi este ser forte quando ela tinha 13, 14 anos porque nós sabemos que naquela comunidade a idade núbio que dizia a idade para casamento era 12 anos então este ser forte equilibrado dativo e resistente inclusive quando Jesus exercitou através dela e perante ela a sua desconcertante pedagogia quando ele diz quem é minha mãe e quem são os meus irmãos e em várias outras passagens ele fez isso não para testar porque ele sabia com quem ele estava lidando ele sempre soube sempre sabe mas ela resistiu bravamente a isso que deixaria atordoado e despedaçado qualquer coração de mãe comum na terra e ser mãe comum seguindo Maria é o máximo que nós temos na terra rogando então as bênçãos e os efluvios do manto de Maria abençoando o nosso Brasil os nossos dirigentes as nossas mentes corações as nossas famílias e a rádio Rio de Janeiro perfeito e dentro da ideia da rádio Rio de Janeiro a Sônia Maria lá de Marachal Hermos mandou um textinho interessante esse programa foi o melhor presente de Natal que vocês nos deram não fosse você dessa rádio a minha vida não teria nenhum sentido desejo a vocês e seus familiares que nesse Natal vocês tenham muita paz saúde prosperidade etc eu conheço um pouco a história dessa mãe ela participa com a gente aqui há anos da nossa programação obrigado Sônia pela sua mensagem pela sua ajuda fechamos aqui me perdoem com um minuto de atraso mas hoje a gente está fazendo uma programação especial por isso a gente está extrapolando um pouquinho aqui mas voltamos em alguns minutos um abraço até já estamos apresentando programa especial de Natal e fim de ano Rio de Janeiro no Rio é uma em 56 e o Banco Mundial ajuda o Brasil como um novo modelo de ensino médio com foco nas eleições de 2018 o Tribunal Superior Eleitoral criou um conselho consultivo sobre internet e eleições essas medidas para enfrentar o problema envolvem até os parlamentos de diversos países inclusive o Brasil na Câmara dos Deputados o projeto de lei do deputado Luiz Carlos Auli prevê a responsabilização de provedores de conteúdo nas redes sociais em casos de divulgação de informações falsas ilegais ou prejudicialmente incompletas a multa nesses casos seria de 50 milhões de reais no caso da plataforma não retirar o conteúdo em até 24 horas e uma pesquisa aponta melhora na popularidade do presidente Michel Temer A popularidade do presidente Michel Temer parou de cair segundo a pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria De acordo com o levantamento a aprovação de Temer subiu dos 3% registrados em setembro para 6% agora em dezembro Proporcionalmente o índice de rejeição ao presidente caiu de 77% segundo a pesquisa anterior para 74% Os dados foram divulgados nesta quarta-feira Ainda de acordo com o levantamento a popularidade de Michel Temer é maior entre os entrevistados com a idade a partir dos 55 anos A taxa de aprovação do presidente é maior entre os homens Dos entrevistados 22% consideram o governo regular Já entre as mulheres esse número cai para 16% Sob o ponto de vista de renda familiar Temer é pior avaliado entre os que recebem até um salário mínimo Nas demais faixas o percentual de pessoas que julgam o governo como regular é de 13% Os três aspectos do governo Temer que receberam as melhores avaliações foram com relação ao meio ambiente educação e combate à inflação Todos com 17% de aprovação Reportagem Rafael Costa E o presidente do Fluminense Pedro Abad indicou que Fred pode retornar às Laranjeiras O clube segue monitorando a situação do jogador do Atlético Mineiro Freire deixou o Fluminense no ano passado depois de passar por desentendimentos com o então presidente Peter Simpson O rubro-negro já teria feito uma proposta para contar com o centroavante Além do rival o tricolor teria de enfrentar também a concorrência do Cruzeiro Caderneta de poupança com aniversário hoje rende 0,500% Dólar no câmbio comercial R$ 13,3083 para compra e R$ 13,3090 para venda Rio e Niterói com o céu nublado e temperatura estável umidade do ar 94% para amanhã previsão de céu nublado e nesse momento na ilha do Governador 30 graus E o Banco Mundial numa parceria com o governo do Brasil vai investir 250 milhões de dólares para ajudar o país a realizar a reforma do ensino médio são esperados cerca de 2 milhões e 400 mil estudantes beneficiados pelo primeiro programa O projeto vai combinar dois instrumentos de financiamento um será desembolsado e o valor vai ser de 221 milhões de dólares de acordo com os avanços educacionais identificados com foco na equidade regional e socioeconômica e também uma assistência técnica com o recurso de 29 milhões de dólares O programa vai ajudar 27 secretarias de educação no projeto do novo ensino médio No Rio de Janeiro duas horas Lompão Rio Notícias Próxima edição 12h55 e você continua ouvindo o programa especial de Natal e final de ano Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Toda quarta-feira às duas da tarde acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer Inca É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física A apresentação de Eduardo Soutini Cidade maravilhosa ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real Rádio Rio de Janeiro Na internet com você www.radiorriodejaneiro.am.br CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 14 horas e 2 minutos Voltamos a apresentar pela Rádio Rio de Janeiro Programa Especial de Natal e Ano Novo Olá, voltamos É o Aloysio nosso amigo Aloysio Guigino está aqui ao nosso lado e nós estamos brincando com ele É bullying É bullying É bullying É bullying Eu estou pedindo ao Eduardo Araújo para ele me ajudar aqui na parte de internet porque eu sou meio cegueta então tem que tem que ficar muito perto para eu ver Eduardo quem está nesse momento pelo WhatsApp você pode citar alguns nomes aí? Muita gente Muita gente Vamos lá Tem gente que não está botando o nome Marise Pereira de São Gonçalo A Bete de Caxias Ela está falando assim Eduardo, André, Valdemir e o outro que esqueceu o nome Ela botou uma carinha de espanto Lindo relato Mas por que o Valdemir está escondido das câmeras? O Valdemir volta? Cadê o Valdemir? O Valdemir volta no final Isso De duas e meia às três Ele não está escondido É Anansi do Engenho de Dentro Um grande abraço Anansi Amara França Ela diz que programa Nota 10 Estamos acompanhando aqui Em Dole É isso que fala? Nádia, me ajuda Na França É Dole na França? Como é que fala? D-O Dole 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 Deve haver um acentinho Outro dia eu fiz um desafio na segunda-feira Veio ouvinte de todas as partes do mundo relatando que estavam ouvindo a rádio Ah, vamos fazer agora? Já começou de novo Já estamos com a França aqui O pessoal de Portugal A França já está Portugal Que mais? Argentina está A Tana Stilvil Beijo, querida A Tana Stilvil da Suíça Tis, tis A Argentina também está A Argentina A Sandrinha de Madureira Mas quem aqui Estrangeiro também? Madureira ou não? Não Não é de Madureira que foi A Mãinha A Mãinha está aqui Da Ribeira Mas quem? Vamos lá Esther de Campo Grande Vamos subindo Não para de entrar a mensagem aqui Graças a Deus É o Arnildo do bairro de Guadalupe Luiz Carlos de Nova Iguaçu Mas quem? Esse aqui Deixa eu ver Serginho Lopes Altran Ele sempre fala assim Eduardo Você nunca fala meu nome Agora eu estou falando direto Repete Serginho Lopes Altran Ator de Olavo Bilac Duque de Caxias Muito bom Um grande abraço Ele está falando aqui Está citando Feliz Natal A todos os participantes da mesa E também aos irmãos Que estão no mundo maior Chico Xavier Gerson Simões Monteiro Nadir do Couto Vale Pimenta de Moraes Esse aqui não saiu legal Acácio Fernandes Moreira Meu pai Ivone Igino Obrigado pela lembrança do meu pai Obrigado pela lembrança da minha mãe Querida Muito legal Obrigado pela lembrança da minha avoninha Ficaram Serginho Lopes Você deixou todo mundo emocionado aqui Todo mundo Todo mundo emocionado Mas eu tenho uma pergunta Para o nosso André André Monteiro Vamos começar de lá para cá André Nesse momento em que a rádio está no ar Estamos a dois dias do Natal Muitas pessoas estão ouvindo a rádio Rio de Janeiro Mas estão com seu coração apertado Pela perda de entes queridos O que nós podemos dizer para essas pessoas Nesse momento Que pode confortá-las De alguma forma Sendo elas espíritas ou não O que você poderia acrescentar Por favor Inicialmente que a dor delas é justa Por conta dessa separação É normal que a gente vá sentir a saudade Que a gente vá sofrer até um certo ponto Por conta dessa separação Mas eu ouvi uma vez uma frase Totalmente espírita Mas que não foi pronunciada por um espírita Ele disse o seguinte Que ele transformava a dor da saudade Pela alegre expectativa do reencontro Ele não sabia o porquê Ele falou assim Eu não sei Eu não sou religioso Eu não tenho nenhuma religião Mas eu tenho uma expectativa Que eu vou reencontrar o meu filho Que tinha cometido um suicídio E a causa era até por conta dele Que o filho tinha avisado Que se o encontrasse alcoolizado Cometeria o suicídio E encontrou ele alcoolizado uma vez E cometeu o suicídio Mas ele transformou essa dor da saudade Por uma alegre expectativa pelo reencontro Porque nós sabemos Obviamente da imortalidade da alma Dos laços de família Dos laços espirituais O amor que une os espíritos E que nós vamos reencontrar os entes queridos É lógico que podemos reencontrar através de um sonho Ter uma mensagem, uma casa espírita Enfim Mas vamos reencontrá-los em algum momento Então é trabalhar essa saudade Pela alegre expectativa do reencontro Aluísio O amor que é o amor une Que a verdadeira família Emmanuel tem uma página brilhante No livro Caminho, Verdade e Vida Que ele fala da parentela E ele nos lembra que a verdadeira família É a família espiritual Que é reunida por afinidade Por amor Então esses que se unem por amor Em qualquer instância Em qualquer época Eles vão continuar unidos Reunidos Unidos e reunidos Então se nós temos Essa afinidade Se nós temos esse amor Por alguém que já partiu Por alguém que inclusive Nesta vida Nós não nos lembramos deles Mas que tiveram um papel Preponderante na nossa existência Em outras ocasiões Em outras oportunidades Nós vamos estar juntos Porque esta é a verdadeira família A família espiritual E nós somos espíritos imortais E nós nos reunimos por afinidade Por amor Então nós quando nos apartamos Nos separamos Nos afastamos de algum espírito encarnado Que desencarna Que retorna ao plano espiritual Nós não estamos Separados efetivamente deles Nós estamos em dois planos diferentes Na vida Um na vida material Corpórea ainda E o outro na vida espiritual Mas unidos pelo sentimento Unidos pelo amor Então nós temos essa certeza Essa confiança De que nós não descartamos Aqueles que falecem fisicamente Nós apenas passamos a conviver Em planos diferentes da vida Exatamente O que eu costumo dizer para os amigos Que não são espíritas É que Deus não separa as pessoas Que se amam E quando você precisa Cumprir aquela missão De ir num sepultamento E as pessoas não entendem muito bem A lei da reencarnação Eu sempre reforço isso Deus não separa as pessoas que se amam Um dia todos nós iremos nos encontrar Mas Nádia, minha querida professora Esse encontro com os nossos queridos Que estão do outro lado Eles acontecem sempre ou não? A questão do sempre Nos reporta a questão do tempo A doutrina espírita nos informa Que dependendo Da nossa história Nós podemos Eventualmente demorar um pouquinho Para reencontrar Mas no tempo Nós sempre encontraremos Alguns casos Você encontra imediatamente Em outros casos Você demora só um pouquinho Mas o certo é que Nós sempre encontraremos Eventualmente Nós podemos encontrar Sempre através da prece Porque toda vez Que nós oramos Nós pela misericórdia de Deus Nós, porque isso se transmite Pelo hálito divino Que é uma expressão da Joana de Ângeles Nós podemos alcançar Os outros espíritos Aqueles que nos são caros Particularmente Que o Aloysio agora sublinhou muito Que o amor É muito forte Para nos manter unidos Então quando você ora Você pode mandar Uma mensagem de amor Que chega muito rápido Aquele que é o destinatário Desse seu pensamento De amor De gratidão De ternura De carinho Desejando que os caminhos Sejam floridos Sejam floridos Sejam Acompanhados Esses seres amados Dos nossos amigos espirituais E essa é uma fonte De consolação Para o nosso coração Porque a própria Joana de Ângeles Nos diz Que nós sentimos sim A falta Do corpo Nós estamos encarnados Então você sente falta Do corpo Da palavra Do olhar Da oitiva Não é isso Do ouvido Para você desabafar Ou para você partilhar Não é isso Né Aloysio Tocar Tocar Não é isso Pois é Então você sente essa falta Do toque Da presença física Da presença Daquela vibração Que sempre esteve ao seu lado Que agora permanece lá Que eventualmente Quando esse espírito Tiver autorização Para estar junto de você Você reconhecerá Esse campo vibratório Que lhe é tão familiar Pela força De um convívio amoroso De partilhamento fraterno Que aconteceu Entre esses espíritos Quando eram ambos almas Que encarnados estavam Então esse é um reencontro E a expectativa do reencontro A que o André aludiu É uma expectativa Numa expectância De não só de esperança Mas de certeza De que vai É uma esperança Com certeza De que vai reencontrar Mas para isso É preciso que ambos Estejam em condições De estar juntos Do ponto de vista Vibratório Às vezes Um pode não estar ainda Preparado Para estar com o outro Então daí Uma das facilidades Que o espiritismo Nos faculta É exatamente Nos preparar Para nós desencarnarmos Porque o espiritismo Também nos ensina A desencarnar Ele nos ensina A viver E nos ensina A desencarnar E se nós tivermos Sempre isto Como uma meta No nosso cotidiano Porque essa É uma preparação De cada momento A cada dia Nós ao desencarnarmos Poderemos certamente Estar em condições De ir ao encontro Desses nossos queridos Ainda que eles Não estejam Suficientemente Preparados Nós podemos Ir ter com eles Como André Luiz Em nosso lar Pôde ir ter Com o avô dele Que estava Despreparado Para estar com ele Mas a partir daí Criaram-se As condições Vibratórias Pela conjunção E pelo amálgama De amor Que unia O coração A vibração Do André Para com seu avô A quem ele devia Muito amparo Quando estava encarnado E eu gostaria De ir Num outro extremo Que é quando Recebemos No seio Da nossa família Um espírito Amoroso Eu particularmente Que virei avô Há oito meses Recebi uma neta Linda Temos aqui André Monteiro Que é pai Recente também Eduardo Que também é pai Todos aqui Vamos para esse Outro lado Quando recebemos Em Eduardo Na nossa casa Ou na nossa família Um espírito Que você olha Para ele E fala Esse eu conheço Não é uma alegria Tão grande Uma alegria Uma responsabilidade Porque A gente estava falando Em separação A Nádia estava falando Da questão do desencarne E tem um depoimento Aqui Mostrando essa questão Uma mãe Vamos tentar Uma dor maior Do que o de uma mãe Tem que se separar Do seu filho Porque a ordem natural A gente imagina Seria o que? Primeiro vão os mais velhos O Alisson fica preocupado Com isso sempre Depois vão os mais jovens Mas o bullying não para Coitado Não para Mas tem esse depoimento aqui Que às vezes a ordem Se inverte Às vezes um filho Vai antes Da sua mãe Você sabe que o Heródoto O pai da história Disse isso a respeito Da guerra Ele disse A guerra Altera O movimento Da vida Porque O natural É O pai O filho Enterrar o pai Os pais Mas a guerra Faz o movimento Oposto E os pais Acabam tendo Que enterrar Os filhos E essa pergunta Que o Cristiano Fez Tem um depoimento Muito bonito Aqui da Verônica Pelo WhatsApp Verônica de Jacarepaguá Ela diz Esta rádio Foi minha alavanca Após a perda De meu filho E minha mãe Em maio de 2011 Ela coloca Até as datas aqui A mãe Retornou ao plano espiritual Em 1º de maio E o filho Em 29 de maio Aí você imagina A dor A dificuldade Da nossa companheira Que é Verônica Numa situação como essa Ela diz que Após seis meses Do desencarne deles Ela passou Ouvir a Rádio Rio de Janeiro E resolveu estudar A doutrina espírita Depois dos ensinamentos Que eu ouvia E também muito A consolava As palavras Do nosso grande amigo Gerson Djalma E todos Que faziam parte Da rádio Ouvi Há uns meses atrás Uma psicografia Do Gerson E ele nos mandou Um recado Que continuava a zelar E orar por todos nós Ela diz que chorou muito E ela também Aqui no final Ela coloca assim Já fazem seis anos Da partida Dos meus amores E hoje Já consigo ajudar Mães Em lutadas Como eu Sou voluntária De casas espíritas Sou grata A Jesus E a espiritualidade Maior E a vocês Da Rádio Rio de Janeiro Gratidão por tudo Me tornei Uma pessoa Muito melhor Então A sua pergunta Dessa Acho que As palavras Aqui da nossa Querida Verônica De Jacarepaguá Respondem A importância Da Rádio Rio de Janeiro Também Trazendo A doutrina espírita Num momento tão delicado Da vida da Verônica Graças a Rádio Ela conhece Toma contato Com a doutrina E Hoje Ela é quem ajuda Mães Que tem que enterrar Os seus filhos Que tem que lidar Com a separação E eu queria aproveitar Para trazer um outro Depoimento De um ouvinte Porque uma das coisas Que mais me emocionaram Desde que eu entrei Aqui na rádio É ver o quanto Esta rádio Consola Conforta E salva vidas E esclarece E esclarece Sobretudo esclarece E Eu não vou citar o nome dele Porque é um relato Muito pessoal Não sei se ele gostaria Ele tinha mandado A seguinte mensagem Eu não conhecia A Rádio Rio de Janeiro Apesar de ser Ouvinte de rádio AM Desde menino Agradeço Minha vida A esta rádio E a duas pessoas Em especial Djalma Santos E Gerson Simões Monteiro E ele vai explicar Por que Ele diz Em um dia de desespero Eu iria me suicidar Quando liguei o rádio E mudando de estação Caiu na rádio Rio de Janeiro Ele estava mexendo no rádio E caiu exatamente Na rádio Rio de Janeiro Num programa que começava Às seis horas da manhã Todos os dias Que há Pelo que ele fala Que era o Djalma É o prelúdio Em outro momento De muito desespero Mais forte Maior Onde estava totalmente dopado Ele diz que ligou novamente Na mesma rádio E quem estava a falar Era Gerson Simões Monteiro Em um programa Falando sobre as consequências Do suicídio Não sei o que E como aconteceu Eu adormeci E acordei sem nenhuma vontade De cometer esta loucura E até hoje Eu lembro da voz dele Dizendo O suicídio Não resolve As angústias de ninguém Não cometa esse erro Enfim Hoje com meus 41 anos De vida Passando por inúmeros problemas Quero mais é viver E aí ele vai Enfim Dando esses relatos E eu fiquei muito emocionado Com isso E muitos ouvintes Ele hoje é um amigo Pessoal Meu Que graças a rádio A gente vai criando Esses vínculos Esses elos Esses elos E essa alegria De saber que a rádio Rio de Janeiro Com o esclarecimento Que leva Com as palavras de conforto Tem salvo muitas vidas E tem reerguido Muitas vidas Esse é um trabalho Realmente que a gente Deve agradecer a Jesus A oportunidade De estar aqui Nesses microfones Você me permite Fazer aqui Não só um depoimento Mas é também um relato Que nós estamos falando Sobre O que o espiritismo Pode fazer na nossa vida A vida do Gerson Que vários ouvintes Aqui já mencionaram Pela força da sua atuação No movimento espírita E da sua dedicação Aos órgãos Aos quais esteve Vinculados Não só o CERJ Mas a rádio Rio de Janeiro Em particular Porque estamos aqui Vários ouvintes Se referiram a ele E o Gerson É um coração Muito testado Todos nós sabemos Da biografia do Gerson Ele perdeu Muitos amores Para o câncer E sempre Teve uma fé Inabalável Nunca deixou De trabalhar E foi até Tentado A praticar o suicídio Quando a sua filhinha Alcione Alcione Desencarnou de câncer No hospital dos servidores Eu quero fazer Um depoimento A respeito Do quanto Vale a pena Nós Permanecermos Firmes Confiantes Corajosos Como o Gerson Um dos seus amigos Esse de 40 anos César Reis Fez uma prece Muito sentida E teve uma evidência De como o Gerson Foi recebido No plano espiritual Eu acho que é nosso dever Divulgar isso Para provar Como é importante Nós nos mantermos Firmes Seguindo os postulados Doutrinários Porque o Gerson Foi recebido Por todos os Ex-presidentes Desencarnados Claro Os ex-presidentes Da rádio Não é isso E outros amigos Como Diolindo Amorim Por exemplo E Ele tinha Ele ia por um caminho Esse caminho Era ladeado Por vários Espíritos Que agradeciam Ao Gerson Como esse nosso amigo Agradece E outros também Porque Eles se salvaram Do suicídio Pela palavra Do Gerson Escrita Nos livros Ou nos artigos Nos jornais Nos programas Que ele fazia Também Não só na rádio Mas também Na TV Globo Certa vez Aos seis da manhã E tal E desse Alguns estavam Ajoelhados Outros Estavam de pé Todos eles Com as mãos Estendidas Em gratidão Ao Gerson E do coração O coração deles Naturalmente Já que nós Estamos falando Neste bloco Daqueles que partiram Mas o Gerson Continua aqui Trabalhando Porque Esse é teu defeito Né Gerson Só posso dizer uma coisa É trabalhar Incansavelmente Né meu querido Só posso dizer uma coisa Obrigado Chefia Ele fazia isso Ele dizia isso Ele dizia isso Obrigado Chefia Madame Que ele dizia Sempre assim E toda vez Que alguma pessoa Fazia uma coisa Muito interessante Muito louvável Ele dava um beijo Na testa E sempre Com louvor Dez com louvor E ainda dizia assim Estamos juntos Que agora virou Uma espécie de som Mântrico Né Aqui na rádio Entre todos nós Vamos ao intervalo E já já O último bloco Desse programa Magnífico Para todos nós Aqui na rádio Rio de Janeiro Estamos apresentando Programa especial De Natal E fim de ano A emissora Que promove Educação Integral Do povo Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Este programa É oferecido Pelo Clube da Fraternidade Que mantém A rádio Rio de Janeiro No ar Aviso importante Constatamos que desde novembro O banco deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes Do Clube da Fraternidade Que não cadastraram o seu CPF Em nosso sistema A direção da rádio Rio de Janeiro Buscou facilitar esta atualização Enviando carta com selo Para a resposta Mas 1200 mantenedores Ainda não realizaram o cadastramento Agora Dependemos que você Ligue o mais rápido possível Para 21 3386 1422 Ou envie e-mail Para Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br E cadastre o seu CPF Em caráter de urgência Você também poderá fazer O seu depósito Em uma de nossas contas Veja no site Os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal A rádio precisa de você Para manter a programação no ar O não recebimento Do seu boleto bancário Afetará duramente As finanças da rádio Impactando Na operacionalização De sua programação Contamos com a sua participação Para você que gosta De estar atualizado Venha aí O 5º Congresso Espírita Do Estado Do Rio de Janeiro Você não pode perder Vagas limitadas Dias 12 13 14 de outubro De 2018 No Centro de Convenções Sul América Venha participar Deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores Espíritas Da atualidade 150 anos De A Gênese Iluminando novos tempos Pagamento da inscrição Facilitado Pelo site www.ceerge.org.br Realização Conselho Espírita Do Estado Do Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Construindo Um mundo melhor Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de dezembro Aborto Infanticídio Intrauterino Que seja Natal Sempre em nossos corações Saiba mais Sobre as leis morais Do Cristo E enxugue suas lágrimas Tudo passa nessa vida Menos a presença de Deus Estas e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Rádio Rio de Janeiro Feliz Natal Olá ouvintes Sou Sheila Atendente dos telefones Desejo a todos Um Natal e um Ano Novo De muita luz E muita paz no mundo Com muita luz Paz Amor E fraternidade Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal por dia É o que deseja É o que deseja a equipe da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Rádio Rio de Janeiro Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 14 horas e 31 minutos Voltamos a apresentar pela Rádio Rio de Janeiro Programa especial de Natal e Ano Novo É isso aí, estamos de volta aqui com o Fernando, com a Denise O André Monteiro continua também Junto com o Eduardo Araújo e voltou o nosso vice-presidente Valdir Cruz Temos aqui uma formação não comum aqui nessa bancada Porque são quatro microfones e estamos em três, seis Vamos fraternalmente dividir os microfones Mas o mais importante da minha visão de hoje sobre esse programa É que nós aqui estamos abraçando a cada um de vocês A nossa vontade é de dar um abraço muito apertado Muito fraterno mesmo, de coração Em todos vocês, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro E que vocês saibam que vocês não estão sozinhos Não importa se você mora numa casa com 10, 15 Ou uma, ou nenhuma pessoa, só você Nós estamos sempre com vocês Basta você ligar o seu Ardinho AM Ou conectar através da internet, né? Nós estamos sempre do seu lado A doutrina espírita, ela existe para que você entenda Por que nasceu, assim dizia meu pai Por que nasceu, por que vive E por que um dia irá desencarnar Meu pai chegou a fazer umas etiquetazinhas E colava, mandava fazer do próprio bolso, né? E colava nos orelhões Ainda naquela época tinha orelhão, né? Você sabe por que nasceu, por que vive, por que um dia vai desencarnar Ouça a Rádio Rio de Janeiro Olha, tem gente lá em Aura Por favor Aralucária, lá no Paraná, ó A Rádio Rio de Janeiro está em todos os estados do Brasil Então vamos dar o nome de todos que estão participando Pessoal, aí, ó Pedro Luiz, que ligou pra gente Do Vila Valqueira Desejando um ótimo Natal Obrigado André de Praça Seca também Desejando um Feliz Natal pra todos nós Falei aqui da Carla de Aralucária Do Paraná Muito obrigado Cidney Barros O Jorge Luiz da Pavuna O Jorge Luiz é uma pessoa que ele sabe mais do que a gente Que tá fazendo esse programa Falei, Eduardo, você lembra de citar que o teu programa é reprisado tal jeito Falei, mas tu tá sabendo mais do que o Jorge E da dica doutrinária Jorge Jorge é fantástico Ele faz isso comigo também Jorge é fantástico A Sueli E a Mara de Nova Iorque Aí, ó Pessoal de Nova Iorque também nos acompanhando A Aurélia de Nova Iguaçu A Cátia Chamon É isso? Cátia Chamon de Pilares Um grande abraço também pra você Mas quem aqui é? A Verônica de Jacarepaguá Que a gente já leu a mensagem dela O Serginho Lopes A Ju de Quintino E a Deise de Sulacap Então, um grande abraço a todos E o pessoal do Facebook também Que aí já é gente demais Muito obrigado aí Já estamos com muitos compartilhamentos O programa tá sendo um sucesso Tá todo mundo aqui parabenizando Fica até difícil citar o nome de todo mundo Impossível, né? Um desafio aqui Pra quem conseguir falar Esse nome aqui é É José E aí? Quem consegue? Quem conseguir ganha um prêmio Eles vão ficar tentando ali, ó O José O José caprichou no sobrenome Jurema Oliveira De Abolição Esquia Pacaça Esquia Pacaça O Valdemir Eu falo russo É um que fala russo Todas as línguas Silene Moreira Sandra Cabral Luciana Lima Mas quem? Nissinha Lousada Bia Bartolo Jaqueline Tavares Guimarães Nossa amiga da Suíça Tânia A Tânia tá aqui Desde o início A Tânia já tá aqui A Tânia tá aqui O André Monteiro O André Monteiro Ele luta A Tânia Todos os dias Ele fica em casa Falando Tânia Tânia se deviu Tânia se deviu Quando ele chega aqui Ele não sai Ele não consegue falar Aí a Nádia ajuda ele Luciana Lima Jurema Oliveira A dona Adalgisa Que ela escuta No radinho de pilha É Ela fala assim Eu me sinto tão sozinha Mas com vocês Eu me sinto muito melhor Cristiano Bernardo Acho que eu conheço Esse moço Selma dos Santos Denise Andrade Beto Orlando O Beto também é um ouvinte Aquele que tá em todas Virou um amigo Tá sempre mandando mensagem pra mim Beto um grande abraço As amizades que a gente faz aqui São coisas muito verdadeiras Eu estive no Feirão da Rádio Janeiro Muitos de nós aqui estivemos E por várias vezes eu quase chorei Porque pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida Me abraçaram como se me conhecessem Há muito tempo E com amor Porque a gente sabe que no nosso mundo Infelizmente Muitas pessoas se relacionam por aparências Por conveniências sociais Mas quando alguém nos abraça de verdade É algo diferente É algo que toca Naquele Feirão É a Sofia Mayer Que também é uma pessoa que divulga muita rádio Enfim, é difícil citar nomes Mas cada abraço que eu recebi ali Foi uma injeção de ânimo muito grande Pra enfrentar as lutas da vida Rafael Vale Também está sempre com a gente aqui Fran Mendes A Marlene Risso Grande abraço Minha querida Marlene Que é um anjo da guarda na minha vida É... A Shirley do Rosário Pessoal lá da União Espírita Carlos Chaga Rejane Prado Lima Um grande abraço Deixa eu só... Para aí Porque é nome demais Senão eu vou ficar até 5 da tarde aqui Deixa eu dar uma informação... Esse programa na verdade Ele atravessou 3 ou 4 programas O Clube da Fraternidade começa a meio dia Depois o Evangelizarte Com a Keita Portela De meio dia e meia A uma da tarde A uma da tarde seria o Ouvindo a Você E 2 da tarde Que é nesse horário De 2 às 2h55 O Movimento Espírita em Foco Então agradecemos aos seus produtores A Cláudia Dutra A Valdeni está aqui do lado Eu faço o Clube da Fraternidade E a Keita Portela Que estaria aqui Mas ela não pôde No último momento Não pôde Mandou uma mensagem pra mim Eu agradeço Keita Pela sua Pela sua Pela sua informação Sucesso pra você aí Obrigado por ceder O horário Pra esse momento aqui De congraçamento com os ouvintes Deixa eu falar A Isa Isis Beni Pérez Diz Não esqueça de mim Edu Amo todos O pessoal está aqui me cobrando Que não pode Afaste-me a Bruno Eu também estou aqui A Tânia falou Nós somos uns amores André Monteiro Mesmo errando o nome dela Ela diz que a gente é um amor A Maria do Carmo Um grande abraço A Denise Andrade Diz assim Muita emoção Ouço todos os dias Essa rádio maravilhosa E hoje em especial Veio me fortificar Pois tenho que me reconciliar Com o meu marido Aceitando ele como é As mulheres realmente Recebem um grande conforto espiritual Pra ter que nos aguentar A esposa do André Monteiro Sempre me fala Que ela ouve a rádio Ela se fortalece Pra quando ele chegar em casa Ela ter paciência Porque nós somos reencarnantes Aí nós temos Nós mulheres Temos que ensiná-los Isso Como será a reencarnação de vocês Quando vierem no corpo de mulher Aí vocês já vão ter aprendido Que dentre as tarefas Há um ingrediente chamado paciência Muito bem E eu só posso concordar E que não concorde Pois é Recebi a ligação aqui do Biracir Da Praça Cicê Alô Bira Na verdade Eu estive visitando lá O Frei Luiz E ele foi o meu Cicerone Ele me mostrou Porque é muito grande lá Ele me levou Caminhou pelas ruas Comigo Muito obrigado Biracir Pelo seu carinho Com a Rádio Rio de Janeiro E comigo Particularmente Naquele dia Que eu fiz a visita Ao Frei Luiz Cristiano Já passamos aqui De 200 comentários No Facebook Dos nossos programas É Isso é Rádio Rio de Janeiro E isso daí Mostra Em que os nossos Ouvintes estão ligados Eles estão ligados Na nossa frequência 1400 E pela internet também O que faz com que A nossa responsabilidade Seja sempre muito alta E o nosso conteúdo Doutrinário Sempre Muito focado Nas obras básicas Nas obras de apoio Que nós usamos Para a divulgação Da doutrina espírita Alguém gostaria de falar Um pouco sobre isso? Eu acho que Vale comentar sim A gente tem um cuidado Muito grande Especialmente No meu caso Eu comando um programa Aqui às quartas-feiras Que é respondendo Aos ouvintes Então Os ouvintes Fazem questões Muitas vezes Muito delicadas Fora do contexto Doutrinário E que normalmente Nós não temos conhecimentos Daquele tema Para conversar Para responder E aí a gente fica Pedindo desculpas Às vezes até Por não Atender a expectativa Daquele ouvinte Mas a gente Porque a gente tem aqui Um cuidado Muito grande Eu sempre falo Para eles E estou falando De novo Que nós temos Um cuidado Muito grande De as nossas Respostas Os nossos comentários Sempre terem Um apoio Do doutrinário Doutrinário espírita E até E até Quando fazemos Um comentário Psicológico No caso Do ouvindo você Da sexta-feira Agora de umas duas Uma a uma e cinquenta e cinco Nós sempre fazemos Um comentário Mesmo que Psicológico Mas sempre A luz Da doutrina espírita A gente Costuma brincar aqui A psicologia Transpessoal Uma psicologia Que aceita Que entende O espírito Que entende O processo Reencarnatório E que entende As interferências Que esse mundo Não material Tem conosco No mundo material Então todos os nossos comentários A gente tem que ter esse cuidado E toda a nossa Programação É claro que Se comete Alguns equívocos Obviamente Somos humanos E cometemos Equívocos Mas sempre temos O cuidado De às vezes Retificar Na quarta-feira mesmo Um ouvinte Nos telefonou aqui Olha a Miranda Citou isso Esse versículo Mas está errado O versículo é tal Então ok Vamos corrigir Agradeço a participação E a gente tem uma rede De solidariedade aí Simplesmente Fantástica O importante também Valdemir É alertar Os nossos ouvintes Pelas redes sociais Muitas vezes Nós lemos Informações De Dizem que é De Chico Xavier De Divaldo Franto Mas não apresentam As obras A fonte A fonte E qual é o perigo Aí eu pergunto Para os nossos debatedores Denise Qual é o perigo De você ler Uma informação dessa E não estar A fonte Atrelada a esse comentário O perigo É que você pode Estar disseminando Uma mentira E aí você é Responsável Pelo dano Que pode causar Daqueles que Recebem Tal informação O Valdemir Colocou muito bem Essa junção Da psicologia Transpessoal Que você vê No segundo mandamento Que Jesus fala Ame o outro Como a si mesmo Então o autorrespeito Se faz necessário Para nós entendermos O que a gente compartilha Também entra na mesma Na mesma Ideia E essa questão Que o Valdemir Colocou É importantíssima Porque muitas vezes A gente pode Ler outras coisas Obras científicas Obras Filosóficas Enfim E O jornalismo O programa Debate na Rio Analisando os fatos Respondendo aos ouvintes E ouvindo você Que tem esse viés Psicológico também Mas o foco da rádio O objetivo da rádio É a doutrina Dos espíritos Então as nossas Respostas A nossa base Ela tem que ser Sempre Com a doutrina Dos espíritos E com aquelas obras Que a gente conhece Que são reconhecidamente Um aprofundamento Ali Um aprofundamento Da doutrina Porque muitas vezes Você pode ver Como o Valdemir Colocou uma pergunta Se já aconteceu Também Até em algumas vezes Que é aquela pergunta Que você não tem Uma resposta ali Clara Objetiva Aí você vai fazer Suposições E talvez Nessa suposição Você tem que excluir O que é Aquilo que não está Na doutrina Por mais que A ciência diga Enfim Mas a resposta Tem que ser baseada Na doutrina Dos espíritos Porque é a base É o objetivo O fundamento Da rádio Rio de Janeiro O André Isso não quer dizer Que nós não possamos Citar aqui Sim Outras literaturas Outras filosofias Outros autores O que é importante É separar Joio do trigo Do trigo Isso aqui é filosofia De Platão Isso aqui é cristianismo Isso aqui é de Heráclito Ok É Heráclito Isso aqui E Lembrando Paulo Vamos observar tudo E reter o que é bom Sim Então se o Heráclito Me disse alguma coisa Que é boa Eu fico com ela Não tem problema Tem um Filósofo francês É Fugiu o nome dele agora É Fugiu agora Mas ele diz que É até materialista Ateu Mas ele tem um pensamento Muito interessante Talvez você lembrasse Você me diz o nome dele Fugiu da minha cabeça agora Não me importa o que o outro fale Ou faça Sartre Não me importa o que o outro fale Ou faça Importa o que eu vou fazer com isso Isso é cristianismo Sim Mas ele é ateu Então nada me impede De pegar isso E trazer E comentar aqui Mas foi Sartre que disse Não foi Jesus Sim Como nós estávamos conversando agora há pouco Ali fora Do Victor Frankl Um outro Desde que tenha correlação Claro Obviamente Claro Ele está falando Freud Não tem nada com religião A gente sempre fala Cita Freud aqui Porque é um Bem feitor da humanidade Sim Não tem dúvida alguma Agora não é Cristianismo Não é espiritismo O que a gente precisa aqui É separar o joio do trigo Aí tudo bem Sem problema de eu falar aqui Do pai de santo Da mãe de santo Sem problema nenhum E sempre com muito respeito Com toda certeza Com todo respeito a todos eles A gente sempre prima por isso Pelo respeito Só um detalhe Valdir Nós recebemos aqui Muitas mensagens de ouvintes Evangelicos Católicos Umbandistas Todos se congratulando Conosco pela oportunidade De falar E dizer que a Rádio Rio de Janeiro Realmente Seguindo o verdadeiro espiritismo Que diz que fora da caridade Não há salvação Não é a religião que salva Sim É o bem que a gente faz Então a Rádio Rio de Janeiro Ela é aberta Nós temos vários ouvintes Que são evangélicos Que a gente sabe Que tem alguns irmãos evangélicos Que não tem a mesma compreensão Mas que dizem Olha, depois que a gente escuta vocês falando E vê vocês falando de Jesus A gente cria um outro entendimento Sobre a doutrina espírita Isso é muito legal Eu vou dar completo E depois que a gente observa você na rua E que você faz o que você fala Aí Realmente me convence É o que se espera, né? É o que se espera, né? Nós vamos errar? Vamos Vamos errar Jesus sabe disso Com certeza Mas Sempre temos a oportunidade De pedir desculpas Pedir perdão Reparar o erro E continuar E isso que o Eduardo falou É bem importante Porque é extremamente doutrinário Porque essa é a visão Que Kardec tinha do Espiritismo No Viagem Espírita Fica muito claro Que para ele não tinha problema nenhum Ter católicos Que estudassem o Espiritismo Evangélicos Judeus Porque a visão O que o Espiritismo Vem trazer Que essa possibilidade De troca com o plano espiritual Qualquer religião Qualquer filosofia Pode se apropriar Desse conhecimento E adaptar O amor não tem religião Olha gente Eu tenho que falar o nome do povo Aqui o povo está em desespero Neusa Amorim do Irajá Ela diz Estou tão feliz com o programa Estou emocionada Está me confortando muito Um feliz Natal A Angela Domingues De Fragoso Magé Essa rádio é a minha vida O programa está me emocionando Um abraço Um feliz Natal a todos Nós estamos emocionados também aqui O Cristiano Estou olhando para ele Está quase chorando Vamos lá Mais um pouco Ele não aguenta A Nair Toledo Da Mangueira Um Feliz Natal a todos Muito obrigado É muito bom ouvir A Naja falar do Gerson Com certeza A Maria Clara De Niterói A Márcia Estou ouvindo Eu assisti na internet Mas eu não vou conseguir Lembrar tudo Mas que falava A importância do minuto Imagina um minuto Para uma mãe Que está tendo um filho Quão importante é um minuto Para aquela dor do parto No mês Esse vídeo falava do mês Os seus amigos Enquanto você está com ele No caminho Porque depois você não vai conseguir Se ele desencarnar Você não vai ter essa oportunidade Nessa vida Enquanto ele está com você Vá lá e faça isso Esse é o meu recado Bom meu Fica Interando o que Cristiano colocou O alto perdão Porque as vezes A gente fica Na expectativa De que o outro Vai chegar Para a gente Pedir esse perdão Se perdoe Mas aceite O outro Do jeito que ele Quiser Do jeito que ele Se manifestar Ame O Natal com Jesus Em nossos corações Com simplicidade Com humildade Para que a gente Consiga aí Nesse período Uma confraternização Com os nossos semelhantes Conforme a Pia Líndice Já colocou A questão do perdão Enfim Mas que a gente possa Colocar aí O nosso coração O nosso sentimento Nessa confraternização Com os mais próximos E também com aqueles Que a gente Está mais distante Mas que pelos nossos pensamentos A gente não envia Algum Algum pensamento negativo E que possamos Também nesse Natal Sentir Jesus Perto de nós Muitas das vezes A gente acha que ele Está tão distante Mas não Ele está ao nosso lado Trabalhando Por nós O tempo todo Com os braços Esticados Dizendo Venha meu irmão Venha que aqui é muito bom Vem que eu te amparo Que possamos então Aproveitar esse momento Para nos ligar A esse espírito E a toda essa espiritualidade Que trabalha Pelo nosso crescimento E que possamos juntos Ter um 2018 maravilhoso É, eu lembro A necessidade Do autoconhecimento Me desculpe Mas eu vou ficar insistindo nisso Que eu acho que isso é muito importante E aproveita a reflexão Que normalmente fazemos No final do ano Para saber O quanto você ainda Não se conhece E busque se conhecer Porque isso é importante Sem esse autoconhecimento Você não vai sair do lugar E vamos aproveitando Um tempinho que resta A Rejane Prado Está aqui pelo Facebook Um grande abraço A Tereza Vieira O Dinho do GEAP Ele fala assim É muito bom ver meus amigos Cristiano Moreira E Valdemir Cruz Juntos no mesmo programa Ó, realmente, né? O Manolo Lima Falou Eita glória Muito bom A Patrícia Renata Um grande abraço Ivone Martins A Ana Duarte Está aqui agradecendo Por ter convidado ela Nós que agradecemos De vocês estarem conosco É... Aqui é Fran... Como é que eu... É tanto... Vai entrando gente Toda hora aqui A Leila Alves Franci Marteles Você está fugindo De dar o seu recado E o meu recado O meu recado É um que É... Eu acho que é o mais importante Assim Citar uma frase de Jesus É algo muito difícil Mas tem uma Que eu gosto muito Que ele diz assim Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Então a gente fala muito em amor Mas a gente precisava de um parâmetro De um norte Que é amar Como eu vos amei Então amar como Jesus nos amou Amar aos inimigos Retribuir o mal com o bem Orar por quem nos persegue Calunia Enfim Ainda não conseguimos fazer isso No nosso coração Mas temos que exercitar Com a razão Então vamos acreditar E vamos exercitar o amor Como disse o Cristiano É muito fácil ser cristão Aqui no microfone da rádio É no dia a dia É dentro da nossa casa É na rua É no nosso trabalho Que nós vamos mostrar Para nós mesmos Se somos ou não cristãos Porque tem uma mensagem No Evangelho segundo o Espiritismo De Simeão Que ele diz Podemos enganar a muitos Mas a Deus ninguém engana Então Amai-vos Assim como eu vos amei É a mensagem de Jesus Pode se enganar Todo o povo Parte do tempo Pode se enganar Parte do povo Todo o tempo Muito o tempo Mas não se pode enganar Todo o povo Todo o tempo O amor Tem que prevalecer Em qualquer relação Seja no trabalho Seja nas nossas casas Eu agradeço muito a vocês Pela presença Agradeço a direção Da Rádio Rio de Janeiro Na pessoa de Roberto Vitorino E Valdemir que está aqui E a todos os outros diretores Pela oportunidade De fazer esse programa Dar esse programa De presente Para todos vocês Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Muito obrigado Cláudio Muito obrigado Pela sua Operação Leila Muito obrigado Por estar no telefone Caio Muito obrigado Juliana E a todos vocês Um excelente Natal Um excelente final de ano Que assim seja Olha A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Especial de Natal E ano novo Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Este programa A Rádio Rio de Janeiro E aí